Bom dia, número regimental. Declaro aberta a 32ª reunião extraordinária da Comissão de Administração Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. Igualzinha a sala de aula, não está? Não, cadê as professoras? Está igualzinha a sala. Tudo bem. Eu quero dizer que, antes de a gente reabrir oficialmente, quero dizer que estou muito feliz em receber vocês. Sejam muito bem-vindos. Quando terminar a audiência, a gente vê se a gente consegue levar vocês para conhecer um pouquinho da Assembleia, o plenário também. Mas dizer a vocês que estou muito, muito feliz de vocês estarem aqui e participando de uma audiência pública. Vocês sabem que a gente tem umas limitações, porque quem é menor de idade só pode falar com a autorização dos pais. Então, se a gente conseguir alguma autorização durante a audiência, todos que tiverem autorização falarão. Mas, fora aqui do microfone da audiência, a gente pode também fazer um momento de conversar e fazer dessa manhã uma manhã proveitosa. Vocês ficaram o quê? Quanto tempo de viagem? Até aqui. Pesadinho, não é? Então, vamos fazer valer a pena estar aqui, não é? Está bem. Então, olha só. Aí eu vou reabrir. Eu tenho que ler umas coisinhas, que tem sempre um roteiro que a gente tem que cumprir, chamar os convidados e convidadas para comprar a mesa conosco. E aí a gente vai fazer aqui um bom debate. Depois, vocês podem ver a íntegra dessa audiência no portal da Assembleia. E também as fotos, que são tiradas fotos, tem um álbum de fotos e tudo mais. Então, vamos começar as nossas atividades por aqui. Os trabalhos estão reabertos. A presidência nos termos do parágrafo 1º, do artigo 132, Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os modelos de acordos formulados pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, CIMUS, do Ministério Público de Minas Gerais, para reparação de danos provocados por empresas mineradoras no município de Itatiaio Sul e no Distrito de Gesteira, município de Barra Longa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos desta audiência. Simone Maria de Jesus, membro da Comissão de Atingidos de Barra Longa. Bem-vinda, Simone. Acompanhe com a gente também. Ah, faltou o Silva. Simone Maria da Silva. Então, agora sim. Chamando para compor a mesa com a gente. Bem-vinda. A gente pode bater palmas para a Simone, se a gente quiser. Convidar também o Marino D'Angelo, agricultor, representa a Comissão de Atingidos de Paracatu, Mariana e Comunidades Rurais Atingidas pelo Rompimento. Bem-vindo, Marino. Cadê o Marino? O Marino está dando uma entrevista. Daqui a pouco ele senta aqui conosco. Quero convidar também para compor a mesa dos nossos trabalhos o Paulo César Vicente, coordenador da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, CIMUS, do Ministério Público. Aqui representando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público, Jarbas Soares Júnior. Bem-vindo também, Paulo. Convidar o Rafael Augusto Gomes. Com muito prazer. Rafael está aqui conosco, um grande parceiro, vereador da Câmara Municipal de Barão de Cocás. Convidar a presidenta do Conselho Fiscal da Associação Acopapa, que é a entidade que representa os atingidos da Zona Quente das Comunidades, Parque da Cachoeira, Parque do Lago, e Alberto Flores, do município de Brumadinho, a Lídia Gonçalves de Lima. Bem-vinda, Lídia. Convidar o representante da Comissão dos Atingidos de Vieiras e morador do município de Itatiaio Sujos, José Roberto Pereira Cândido. Bem-vindo. Convidar também para compor a mesa conosco, a Shirley Machado de Oliveira, promotora de justiça, coordenadora da região metropolitana, da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais, Simos. Bem-vinda, Shirley. Convidar para compor a mesa conosco também, a Coordenadora Geral do Projeto de Assessorias Técnicas às Comunidades Atingidas pelo Plano de Emergência da Barragem Serra Azul Itatiaio Sul, a Amanda Naves. A Amanda está conosco virtualmente. Não é isso? Aqui, daqui a pouco nós vamos ver a Amanda na tela, mas ela está conosco virtualmente, a gente pode bater palmas para ela, se a gente quiser também. Marino, você já foi convidada a compor a mesa conosco, seja bem-vindo. Marino, que é representante da Comissão de Atingidos de Paracatua, em Mariana. Convidar também, que está conosco virtualmente, o assessor da Coordenação de Projetos de Assessoria Técnica das Comunidades Atingidas pelo Plano de Emergência da Barragem Serra Azul Itatiaio Sul, o Guilherme. O Guilherme está conosco virtualmente também. Não é, Guilherme? Bem-vindo. Daedas. E também, virtualmente, está conosco o dirigente nacional do Movimento dos Atingidos por Barragem, Jocely Andrioli. Bem-vindo, Jocely. Olha, nós também convidamos o procurador da República e coordenador da Força-Tarefa do Rio Doce Brumadinho do Ministério Público Federal, Carlos Bruno Ferreira da Silva, que até o momento não chegou. Convidamos também a Defensora Pública-Geral, Raquel Gomes de Souza, para estar conosco, da Defensoria Pública de Minas Gerais. A Defensoria Pública estava confirmada, mas hoje, mas recebemos, depois da confirmação, um comunicado, dizendo que não será possível a participação, pois os que viriam participar conosco, eles não participaram dos acordos de Tatiá e o Sui Gesteira, não teriam subsídios para contribuir no debate, mas poderiam ter vindo para escutar. Escutar também é um bom processo. A escuta também é um processo político importante. Tudo bem. Então, a gente tem essa justificativa. Essa ideia dessa audiência, ela surgiu de uma visita da Comissão de Administração Pública em Gesteira. Eu estive lá, eu que fui autora do requerimento, a visita técnica é uma das formas de a gente levar a Assembleia Legislativa até onde é importante. E foi isso que nós fizemos, Simone, para contribuir nas discussões da repactuação. A Assembleia Legislativa esteve na região rural de Mariana, Marino, onde nós vimos, quase oito anos depois, a época, os impactos do crime da Vale Samarque BHP na região. E, no mesmo dia, à tarde, nós fomos em Gesteira, onde eu vi as trincas das casas, e nós nos reunimos com a comunidade. E aí, o que algumas pessoas podem achar que é muito difícil ou impossível, na verdade, é muito possível, porque eu encontrei uma comunidade que dizia, olha, a gente construiu uma repactuação. E aí nós dissemos, olha, se tem uma proposta positiva, vamos falar dela também? Porque demonstra, primeiro, valoriza àqueles que batalharam para que essa negociação acontecesse. Então, tanto a Comissão de Atingidos, quanto o Ministério Público. Então, demonstrando o que é possível. E também demonstrando que, onde qualquer repactuação esteja sendo feita sem participação das pessoas, não tem legitimidade. Então, essa audiência surgiu desse diálogo, lá em Gesteira, dizendo, olha, aqui tem uma experiência. Depois eu estive em Itatiaí, o Sul, porque lá em Itatiaí, o Sul, a gente faz o enfrentamento para que a mineradora não destrua a nossa querida Pedra Grande. Já estive lá algumas vezes. Também pela Assembleia Legislativa, fazendo o que a gente chama, obrigada, de visita técnica. E também lá teve a celebração de um acordo que as pessoas participaram, não sobre Pedra Grande. Pedra Grande já é uma nova luta. Mas a repactuação lá, a negociação lá, contou com a participação das pessoas. Então, por isso, essa audiência, para que a gente possa, na semana em que a gente rememora os oito anos do crime da Vale, Samarck e BHP, em Mariana e toda a bacia do Rio Doce, um crime que não teve ainda os responsáveis julgados, condenados e punidos, oito anos depois, e um crime que a reparação às pessoas não foi feita. Eu estava comentando com o Marino como é que esse processo desses oito anos, em vários aspectos, se tornou um grande negócio, com muita gente lucrando às custas da vida das pessoas e as mineradoras repassando o dinheiro, como é o caso da Renova, que na nossa avaliação só foi renovando o crime. Todo dia a Renova renovava o crime, enquanto os seus executivos recebem altos salários e o dinheiro que deveria chegar na ponta para reparar tudo o que as mineradoras causaram, acaba servindo de auto-remuneração para a própria Renova. Então, é um pouco esse balanço. A gente já tem um combinado prévio. A nossa audiência tem que ir até por volta de meio-dia e 30, porque nós temos uma outra atividade nesta comissão, e também para que a gente possa fazer outras atividades com os nossos alunos e alunas que estão aqui conosco. A nossa ideia de metodologia é de a gente começar escutando as experiências que foram exitosas. Então, a gente tem aqui tanto Gesteira quanto Itatiaí-Ussu. E, na sequência, a gente ir escutando também todos os nossos convidados, que vão trazer um panorama real das circunstâncias em que estão. Bom, então, nós vamos começar ouvindo a proposta, ouvindo, então. Vamos começar por Itatiaí-Ussu. A gente está aqui com a Comissão dos Atingidos de Vieiras, que é o José Roberto Pereira Cândido. Então, vou te passar a palavra, José Roberto, para as suas considerações. Nós vamos combinar. Nós temos aí um público de... São 11 convidados. Então, a gente vai combinar um tempo de cinco minutos, tem um reloginho que fica ali, a gente auto-se organiza, para cada um trazer a sua contribuição. E essa audiência também é uma contribuição ao debate sobre a repactuação que está aí em curso nacionalmente, demonstrando a necessidade da escuta e do protagonismo dos atingidos. Então, te passo a palavra para que você traga aí suas considerações ao debate. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Sou lá de Itatiaí-Ussu, chamo José Roberto Pereira Cândido. Eu trago aqui um problema nosso aí, desde 2019, por barragem lá. Uma barragem que está em risco 3, eminente. E desde 2019 que a gente vem se organizando lá a participação popular, junto com o Ministério Público, a doutora Shirley, Machado, Jonas, e aí faz essa intermediação. A gente precisa muito do reforço, que a participação popular possa garantir lá junto a uma melhor comunicação e a uma melhor reparação. Cerca de 100 famílias foram tiradas de casa. Uma lama invisível, uma lama que hoje prejudicou muito a comunidade, tirando ali cerca de 100 pessoas. E isso trouxe muito prejuízo para as comunidades. Então, a gente, na época que foram tiradas aquelas pessoas de casa, a gente se organizou, com grupos de base, com conversa de casa em casa, cedendo cada um um dia na casa de cada um, e se organizando. E se organizamos para enfrentar as mineradoras. Como várias outras coisas, a gente enfrenta lá as mineradoras que avançam muito sobre as nossas regiões. E aí a gente conseguiu garantir também a participação da assessoria técnica independente, que é muito importante. Vimos aí a importância da CIMUS, trazer a participação do povo junto com nós. E isso fortalece. a comunidade fortalece o acordo, porque traz os problemas da comunidade, que a gente sofre ali de igual, desigual. Então, a gente também pode discutir de igual para igual, junto com a mineradora, e junto com a CIMUS ali, com os poderes judiciários. isso é importante que não fique escondido, porque a gente fazendo essas participações, a gente traz a ideia de cada um que possa ali garantir o seu habitat natural, a sua origem natural ali. E isso é muito importante para nós, gente, das comunidades, se organizarem. E é muito importante também, deixo aqui o reforço, que abrir para um acordo que seja concretizado e com a participação do povo. Ali nascemos, fortalecer mais a participação do povo em todas as ocasiões que estiver presente essas pessoas atingidas de qualquer forma, de qualquer lugar que está acontecendo esse desacordo, essa empurra que a gente vem acontecendo no nosso Brasil. E isso é muito importante, a gente trazer hoje essa conquista. Até então, a gente não poderia trazer para o judiciário, para os poderes públicos, a participação do povo. Eu acho que uma organização fechada se traz prejuízo. Se traz prejuízo não escutar o povo, não escutar a comunidade. e eu acho que a coisa mais importante que tem foi isso, a conquista de Itatiaí Sul de participação. Entendeu? E essa participação é um bem muito grande. Eu tenho aí, hoje, que a gente conseguiu o apoio do MAB, o apoio das entidades do MAB, que é muito importante, gente, muito importante. Entendeu? nos grupos de base, onde vocês possam ter apoio, onde que possa ter aquela coisa que a gente possa poder dialogar de igual para igual. Entendeu? E não poder calar a boca das pessoas, porque o que a gente vê num acordo fechado é calar a boca de algumas pessoas. e a pessoa tem aquela obrigação e tem aquele dever de falar o que sente e de defender o seu local aonde vive, porque eu deixo muito claro lá na minha região que a gente chegamos primeiro. Então, a gente chegamos primeiro do que uma mineradora, a gente chegamos primeiro até do que a justiça, porque a justiça foi conquistada em 88, então, 1988, se eu não me engano, acho que foi isso, a Constituição foi ali em 88. Então, a gente já existia aí, então, se a gente conquistou isso, a gente tem também que garantir essa participação do povo, garantir essa assessoria que possa nos auxiliar e nos ajudar. Entendeu? E eu deixo aí bem claro que a gente abrir mais uma fala aí para para a Simos deixar aí a participação do povo mais ativa. Então, é muito bom para nós a participação. Então, a Simos abrir aí essa acorda aí que possa participar mais pessoas dentro da reparação aí das comunidades. Muito obrigado. bem, Zé Roberto. Nós que te agradecemos e vou passar as considerações agora para a Simone. A proposta é exatamente primeiro a gente dizer, olha, Itatiaí e o Sul teve um acordo que teve a participação das pessoas que, como Zé Roberto disse, as pessoas estão lá antes da mineradora chegar. Portanto, elas é que têm que dizer das suas necessidades, da sua vida. E aí, depois que nós escutarmos as experiências, aí nós vamos para uma segunda parte que é exatamente onde nós enfrentamos problemas, dificuldades, pactuação sem participação. Está bem? Então, por isso que eu vou te passar a palavra agora, Simone, para contar da experiência que deu certo, porque qual é o nosso esforço aqui? Demonstrar, para além de nós que estamos nessa mesa, é possível fazer repactuação com participação. Só que tem que fazer essa escolha. Tem que escolher respeitar as pessoas atingidas e trazê-las para um protagonismo dessa discussão. Então, vou te passar a palavra para que você também traga a sua contribuição ao debate. Bom dia a todos e todas, em especial aos meus alunos que estão aqui hoje, minhas colegas da Escola Estadual Padre José Epifânio Gonçalves de Barra Longa. Vou trazer um breve relato sobre a participação dos atingidos. quando a Bia diz repactuação, pactuação sem participação dos atingidos. Então, é importante a gente trazer para aqui, para esse momento, para que o povo que está lá decidindo a vida dos atingidos num todo, que estão na repactuação sem a participação, já sabem que sem participação não tem reparação. Estão se articulando, estão tratando, as nossas vidas sem a nossa participação. Nós não sabemos nada do que está acontecendo lá. E Gesteira é um exemplo, que com participação é possível avançar, é possível fazer a reparação e nós aguardamos oito anos por uma reparação que não aconteceu pela Fundação Renovo. Essa reparação só foi possível a partir do momento que o Ministério Público também nos permitiu participar da mesa de negociação. Porque quem sabe o que as pessoas atingidas precisam são o povo atingido. Não adianta as pessoas sentarem lá na sua mesinha, no arco adicionado e ficar decidindo a vida das pessoas atingidas. Ontem, eu acompanhei uma audiência que teve nessa casa sobre a saúde. Inclusive, foi citado Barra Longa, Mariana, mas em nenhum momento nós fomos convidados, nós não participamos. tinha pessoas sentadas nessa mesa que não conhecem a nossa realidade, não conhecem o sofrimento da população de Barra Longa. Nosso povo, Bia, eu vou aproveitar a oportunidade, a minha fala não é essa, mas eu quero deixar aqui. Nosso povo de Barra Longa está morrendo de câncer, Bia. Nosso povo está sendo dizimado pelo câncer, não temos nenhuma estrutura em saúde, não temos nenhum atendimento em nenhuma esfera, do municipal ou federal. Então, deixo aqui também um apelo pelo nosso povo que está morrendo a mercês lá em Barra Longa. Então, no Gesteira, houve uma negociação, igual eu disse, durante oito anos nada aconteceu, tanto é, doutor Paulo, que lá na comunidade Gesteira não tem nem a terraplanagem. A gente ficou tão abandonado, tão esquecido lá que nem a terraplanagem não houve. Mas foi porque o povo de Gesteira não lutou? Não foi. povo de Gesteira é povo de luta e sempre está em luta, mas estavam fazendo uma reparação, uma negociação sem a participação dos atingidos. E a partir do momento que o Ministério Público, que nós também nos articulamos, teve a participação do Ministério Público sim, mas o crédito é nosso. Esse mérito, esse crédito eu não tiro de nós, de nenhum de nós da comunidade de maneira alguma, porque povo organizado é povo que vence qualquer luta. E também, para ter uma reparação, precisa-se de assessoria, porque a assessoria é a ferramenta de luta dos atingidos, porque muitos de nós não conhecemos muita coisa ainda, apesar que nós somos obrigados a entrar na luta, hoje a gente entende bastante coisa, mas tem as partes documentais que é a assessoria técnica. Nós falamos o dia a dia, a nossa linguagem, mas para poder dialogar com as empresas, com o Ministério Público, precisa falar de uma forma técnica. E para falar dessa forma técnica que é necessária é só através da assessoria. E nós estamos sem assessoria lá em Barra Longa. Nós não temos a assessoria. Então, assim, a partir do momento que nós tivemos direito de participação, que nós fomos para a mesa, o Ministério Público foi para a gesteira, nós viemos para Belo Horizonte, foram várias audiências, cansativas. Nós tivemos uma audiência aqui até às 10, 11 horas da noite. Nesse dia, nós ficamos até sem jantar, porque a audiência terminou muito tarde. Mas a própria mineradora pode ver que com participação é possível avançar. Então, o porquê que está se discutindo uma repactuação sem participação? Então, a gesteira deu certo, é um exemplo para ser seguido na bacia, em todos os locais que tem um povo atingido, por barragens que já teve rompimento, por barragens invisíveis, igual o pessoal lá de Itatiaçu, eu já estive lá, tive o prazer de lutar junto com esse povo. E a única parte que não deu certo, Bia, então eu tenho que trazer também, deu certo o acordo, deu. A única parte que não está andando é a parte que está na mão da prefeitura, Bia, porque no acordo teve um valor, que é 1,560,000 para a prefeitura comprar o transporte para os alunos da comunidade de gesteira. E esse transporte não foi comprado até hoje. Só pede prazo, 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 a gente informa para o Ministério Público que está errado e que tem que fazer, o Ministério Público tem que tomar providência, porque o Ministério Público assinou junto com a comunidade de gesteira, não é justo só o povo de gesteira ficar todo dia recebendo as queixas da comunidade que estão mais do que certo, porque nós assentamos numa mesa para fazer o acordo e o transporte desses alunos não foi comprado, o dinheiro está no caixa da prefeitura e os alunos estão, assim, não estão sem o transporte porque a gente fez essa denúncia no Ministério Público também estão com o transporte emprestado, mas o valor foi depositado no caixa da prefeitura. E numa das reuniões nossas do comitê, o CODAP ofereceu para a prefeitura que pudesse comprar os transportes direto da mão dela para não precisar desse processo de citação, essa demora toda que a prefeitura diz que é isso que está acontecendo e a gente sabe na realidade que não é, porque a gente conhece muito bem o nosso povo, então que seja tomada, doutor Paulo, como o senhor assinou junto com a gente, o senhor é responsável também, e que eu tenho de falar e eu vou falar com o senhor mesmo, então que toma providência a respeito disso, se a prefeitura não está fazendo, ela precisa ser punida, se fosse nós, povo, a gente já teria, já estaria pagando por isso, então se a prefeitura não está cumprindo aquilo que é o dever dela, vão tomar providência, a gente já fez essa denúncia, a gente já mandou as mensagens das mães, do povo, da comunidade, que todo dia cobra do pessoal que assinou o acordo, que somos nós, inclusive eu, então, é isso. Obrigada, Simone, eu combinei aqui com o senhor Paulo César, que o Ministério Público falará mais ao final, fazer a escuta, inclusive foi sugestão de vocês, vocês fazerem a escuta agora, e aí quando o Ministério Público falar, dá essas devolutivas também, mas nós também podemos questionar, por meio de requerimento aqui da Assembleia, à prefeitura a respeito. E essa questão do adoecimento, eu estive, já estive em Barra Longa algumas vezes, e é cruel como a Renova, em nome das mineradoras, tem adoecido a população. A gente vai lá, isso é visível, e a responsabilidade de devolver a vida com plenitude à população de Barra Longa é uma responsabilidade nossa, de toda Minas Gerais. Essa audiência que a Simone citou, ela foi feita por um outro parlamentar na Comissão de Saúde. Eu também não tinha, não tive conhecimento, enfim. Vamos agora ouvir o José, José Lica está conosco virtualmente, José Lica é da Direção Nacional dos Atingidos por Barragem. Trazer suas considerações. Jusceli, bom dia, com a palavra. Nós vamos vê-lo ali. Ou aqui, né? Ok, bom dia. Quero cumprimentar aqui a nossa deputada, Beatriz Serqueira, guerreira do nosso povo mineiro, também a Simone de Barra Longa, o Marino, Marino que sofreu, inclusive, uma violência, além de ser violentado por ser atingido, outro dia teve violência por parte dos policiais pelo motivo dessa empresa ter causado esse crime. Então, nossa solidariedade a Simos, aqui o Paulo César, a Shirley, que tem acompanhado vários conflitos em vários lugares dos estados, o Rafael, a Lídia, o Zezé, todos presentes aí. E a todos os atingidos que estão assistindo à TV Assembleia e que vão depois também poder ter acesso no YouTube e outras ferramentas. O MAB não poder estar presencialmente aí porque estamos aqui em Brasília, fizemos uma jornada de luta, agora do dia 4 ao dia 7, na tentativa, inclusive, de marcar para a sociedade brasileira os oito anos do crime da Vale e da BHP lá em Mariana e que até hoje não tem uma solução concreta, a reparação integral não chegou, a poluição do rio continua muito forte, então nós viemos para Brasília para tentar dialogar o Brasil inteiro. E aqui, reivindicamos a PNAB, a Política Nacional dos Atingidos por Barragens, inclusive, conseguimos uma vitória aqui em Brasília que foi aprovar a PNAB na Comissão de Infraestrutura e fazer um pedido de urgência, está marcado para terça-feira o compromisso do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por em votação a PNAB e aí nós ficamos em mais de 100 pessoas aqui em Brasília para poder voltar só quando for aprovada a Lei Nacional dos Atingidos por Barragens. lei essa que nós já conquistamos no Estado de Minas Gerais, a Beatriz Serqueira é prova e foi uma deputada que se esforçou muito para garantir essa lei dos atingidos em Minas Gerais e eu quero justamente trazer esse contexto, o que é um acordo, o que é lei e o que é a não participação dos atingidos. o MAB tem uma experiência de luta no Brasil há mais de 30 anos, desde que eu era bebê eu nasci, coincidentemente, o mesmo dia que o MAB nascia na região sul do país e já estou há 19 anos em Minas Gerais junto aos atingidos na luta por direito. Nós temos muita experiência de várias situações vividas pelos atingidos e dizer que primeiro a inexistência de um marco legal no Estado faz com que a coisa fica desorganizada. Então, muitas vezes as empresas é que decidem tudo. Decide quem são os atingidos, decide qual é o direito dos atingidos, decide que tipo de programa vai se fazer ou não, então depende de os atingidos se organizar, pressionar e aí sim conseguir algumas coisas. Por isso que o MAB luta para ter lei. para ter lei no Brasil e essa política nacional é uma lei que vai ser fundamental assim como a lei que nós já conseguimos em Minas Gerais e que é uma lei infelizmente em Minas que não vem sendo cumprida porque a lei em Minas fala muito claro o direito do atingido primeiro a informação qualificada em todos os momentos no planejamento e tal e pós-rompimento no direito a saber dos programas tudo isso. Fala também a lei da opressão livre e informada dos atingidos na busca das alternativas de reparação. Fala mais, fala que o atingido tem direito a participação e a deliberação, ou seja, ele não só tem direito a participação mas como tem direito a deliberar sobre os programas e os planos a serem executados para garantir a reparação integral. Tem o direito a negociação livre, prévia e coletiva do seu direito. Tem o direito a reparação integral, tem direito aos serviços públicos e tem direito a assessoria técnica independente escolhida por ele, bancada pelos empreendedores e assessoria tem a tarefa de orientá-los a alcançar a reparação integral. Isso tudo está na lei. O problema é que essa lei não vem sendo cumprida em Minas Gerais. O exemplo de Gesteira e o exemplo de Itatiaio Sul é um exemplo que mostra que quando tem organização dos atingidos tem pressão e tem abertura da instituição de justiça. No caso aqui, parabenizássemos pelo trabalho que teve no caso de Itatiaio Sul o Ministério Público Federal também acompanhou e conseguimos com organização popular dos atingidos através do MAP com a equipe do Ministério Público da instituição de justiça sensível e de fato endereçada a essa causa da participação. Fazer de fato uma negociação dos atingidos se estiver na mesa onde o movimento esteve na mesa e conseguimos alcançar uma vitória extraordinária. Se comparar o acordo de Itatiaio Sul o acordo de Gesteira com os outros acordos feitos em Macacos em Barão de Cocás em Brumadinho agora em Mariana ou os próprios acordos parciais em Mariana teve um acordo que a Simone acabou citando da reforma das casas na região de Baralongo uma vergonha uma vergonha os atingidos não tiveram direito à participação decidiram em gabinete o que seria a reforma das casas e agora vai ter que rever porque nós não concordamos com a forma que foi feito então assim quando tem a participação quando a participação é organizada através do movimento quando tem a ferramenta de assessoria técnica que traz os dados que qualifica o diagnóstico que aponta os planos que garante a participação popular dos atingidos tende a ter sucesso a reparação quando não tem isso acontece o que está acontecendo nos outros lugares Brumadinho é uma vergonha fizeram um acordo de gabinete sem garantir a participação dos atingidos deixar o direito individual de fora e agora então está lá toda a situação a ser resolvida por conta dos atingidos lá na justiça e perde-se a força a oportunidade de resolver os problemas os acordos feitos muitas vezes tem boa intenção nos programas mas se ele não leva em conta a participação não vai funcionar porque não é só uma questão financeira é uma questão de metodologia de como implementar as coisas então vimos um acordo em Brumadinho que foi feito de gabinete que não chegou o recurso ainda a população de forma necessária demora muitas coisas para acontecer a exemplo do 1.1 que são projetos coletivos que foi conquistado com pressão nossa nesse acordo mesmo sem nós estar na mesa da negociação nós tínhamos um bom diálogo com as instituições que levaram a pauta para dentro do acordo e conquistamos tanto o PTL como o 1.1 o anexo 1.1 que garante os projetos coletivos no entanto a demora é muito grande já se passou mais de dois anos disso e até agora ainda não se começou a executar porque tem a dificuldade de não ter tido a participação exata dos atingidos para já ter uma imediata execução dos projetos e aí ficou sem governança o negócio e agora está se correndo atrás de estruturar uma governança adequada para fazer funcionar os programas qual é a nossa preocupação e a nossa denúncia não se aprendeu com os eros de acordos de gabinete inclusive né acordos que garantem a confidencialidade o que é um absurdo é uma vergonha veja só os atingidos são atingidos por empresas criminosas destrói a vida do povo o povo não tem direito a participar do debate do futuro da sua vida e a negociação não só é feita em gabinete como é garantida a confidencialidade confidencialidade do que cara pálida do direito das pessoas que foi violado delas não poderem ter instrumentos para reivindicar e para se recompor para garantir a reparação integral então isso tem sido uma violência não só um erro né porque não vai funcionar mas tem sido uma violência aos atingidos não chegava o crime que as mineradoras cometeram que as empresas cometem ainda a violência muitas vezes avalizada pelos governos e as instituições de não garantia da participação dos atingidos e violação da lei da lei já conquistada em Minas Gerais e esperamos que a lei seja conquistada agora a nível federal e a lei a nível federal vai falar essa mesma coisa direito à informação direito à participação direito à assessoria técnica direito aos atingidos discutirem aprovarem os planos de como que vão ser de fato porque são eles os que foram prejudicados são eles que tem que decidir o rumo das suas vidas sempre foi assim isso aí né Zezé chegamos primeiro porque que agora depois de violentar da violência cair sobre as nossas costas destruir a nossa vida destruir nossa cultura destruir nossa comunidade destruir nossa fonte de renda agora pessoas em gabinetes em ar-condicionado sem necessariamente ter a compreensão da luta do povo da vida do povo concreto decidem decisão das nossas vidas quero fazer aqui né ressaltar a importância que tem a CIMUS né como um órgão dentro do Ministério Público que garante a participação popular onde a CIMUS está geralmente a coisa acontece no sentido de garantir a participação mas infelizmente na instituição de justiça muitas vezes é boicotada esse papel a própria CIMUS teve a restrição em participar dos acordos de macacos do acordo de barão de cocais ou seja tem gente dentro das instituições que não entendeu ainda né a tarefa que tem e o direito que o povo tem e portanto essa crítica é muito forte que nós estamos fazendo agora para não se cometer um novo erro na área de pactuação em Mariana o primeiro acordo já não deu certo que foi o TETAC feito pelos governos principalmente lá no início do crime de Mariana né do crime da Vale Mariana fizeram uma bonita foto no Palácio do Planalto mas as coisas não aconteceram o MAB foi fundamental para fazer a denúncia desse acordo de gabinete e garantir a ação civil pública que o Ministério Público Federal fez no entanto hoje o Ministério Público Federal não age com suficiência força para garantir a participação dos atingidos e isso demonstra o papel que foi feito nesse acordo lá em Baralonga das casas né e que não deu certo né e portanto né essa é uma crítica porque a instituição de justiça ela tem a tutela dos atingidos mas a tutela não está permitido fazer o que bem entende a tutela tem que ter o respeito a essa população e isso que a gente busca estamos tentando garantir o marco legal mas sempre historicamente o MAB fez acordo com as grandes empresas para garantir direito dos atingidos e portanto nós temos experiência de como fazer isso e isso é a prova concreta de como foi organizado Itatiaio Sul e em Gesteira né não foi porque agora as empresas resolvessem ser boazinhas e sentaram na mesa foi porque em oito anos se construiu a organização se garantiu assessoria técnica se fez um diagnóstico adequado se viu a alternativa que precisava ser feita e aí sim ao ter o processo de negociação permitiu o atingido estar na mesa organizado aí se fez um grande avanço esperamos que a implementação siga nesse rumo porque a implementação é outro desafio muitas vezes também se não garantir que o povo seja o sujeito decidir em gabinete a implementação dos programas também vai dar errado então alerta que a gente faz em toda essa conquista temos o desafio ainda de implementar para garantir a reparação integral que não é nada mais do que o direito das pessoas a retomarem suas vidas igual ou melhor do que estava antes melhor devia ser porque tem que pagar a indenização de todos esses anos que o povo sofreu e vem sendo violentado então um grande abraço a Minas Gerais esperamos voltar de Brasília com uma lei nacional aprovada no Senado já estamos em negociação com o governo Lula com todos os ministérios que já aprovaram de sancionar essa lei o mais rápido possível e regulamentar essa lei o que o Zema devia ter vergonha na cara que até hoje não regulamentou a lei estadual depois de aprovada a lei a regulamentação não conta com a participação dos atingidos e devia ter o respeito ao movimento organizado para garantir a regulamentação com a experiência que nós construímos de mais de 30 anos em nosso país para implementar uma lei depois de fazê-la dar certa então parece que a opção do governo Zema é deixar a lei vazia porque se tu não regulamenta ela tu não tem os instrumentos necessários para de fato fazer funcionar então não se instituiu ainda o comitê não se instituiu ainda a regulamentação das assessorias técnicas porque muita gente tem medo do povo porque sabe que o povo com ferramentas organizado ele vai alcançar o seu objetivo e aí sim as milionárias das empresas tem que pagar a conta que deve ao povo e isso fere muitas vezes muitos interesses políticos que estão no meio e portanto nós temos que exigir isso que a lei mineira seja regulamentada e seja garantido o direito a participação dos atingidos nessa lei e dessa forma eu concluo então dando esse alerta e que a gente ainda possa intervir no acordo que estão tentando fazer de gabinete da chamada repartação do Rio Doce se esse acordo for feito em gabinete sem a participação dos atingidos sem a participação qualificada orientada pelas assessorias técnicas e respeitar e respeitar as organizações que estão há oito anos lutando para fazer valer o direito vai dar errado vai dar errado para todo mundo especialmente para os atingidos por isso estamos em luta em grande jornada de luta e um grande abraço a todo mundo muito obrigada nós passaremos agora a contribuição da Amanda Naves que é coordenadora geral projeto de assessoria técnica das comunidades atingidas para o plano de emergência da barragem de Serra Azul em Itatiaí, o Sul Amanda também está conosco virtualmente Amanda, muito obrigada pela presença quando finalizarem os cinco minutos eu te peço para concluir também está bem? Com a palavra seu áudio está fechado é ela? Bom dia pessoal não estava conseguindo ligar o áudio bom dia a todas e todos primeiro queria agradecer pelo convite uma discussão e um debate muito ricos e muito importantes para todos nós para todos nós mineiros e mineiras mas também para todo o Brasil que tem que lidar com esses empreendimentos predatórios e queria conversar um pouco então sobre a experiência de Itatiaí, o Sul acho que Zezé trouxe muito bem já vários elementos da nossa experiência Jocely também trouxe alguns elementos importantes para a gente fazer essa avaliação e acho que a fala de as falas que me antecederam principalmente a de Zezé a de Simone demonstram como é importante a participação popular e como esses casos comprovam que a participação dos atingidos das comunidades atingidas em todas as etapas da construção de um projeto de reparação não torna o processo mais lento pelo contrário a gente vê que muitas vezes nessa disputa de narrativas com as empresas elas se colocam como mais técnicas como mais eficientes muitas vezes colocam a participação do povo como algo que vai atrasar algo que vai tornar a discussão menos pragmática que vai dificultar o avançar das negociações mas pelo contrário a gente aqui em Itatiaio Sul está presenciando isso há quatro anos que a assessoria técnica da AEDAS está acompanhando esse processo que pelo contrário a participação popular torna mais celere mais celere e mais efetiva a reparação então aqui com todos os com todos os poréns porque é claro que se a gente estivesse numa situação de real justiça todas as demandas dos atingidos seriam atendidas e infelizmente é claro que tem alguns pontos em que a gente ainda não conseguiu avançar como gostaria mas a gente tem um processo em que houve um levantamento de danos de todos os núcleos familiares atingidos que se autodeclararam atingidos procurando a assessoria técnica a gente tem uma assessoria técnica também que foi contratada pouco tempo após o acionamento do plano acho que isso é um elemento importante então que chegou rapidamente ao território conheceu as comunidades começou a trabalhar na identificação dos danos e aí junto com as comunidades conseguimos fazer esse levantamento construir uma matriz de danos participativa com os atingidos debatendo as propostas nos grupos de base e aí acho que é um dos elementos importantes da forma como as comunidades se organizam e que vem muito da experiência do MAB também que é essa organização pelos grupos de base esses grupos já atingidos divididos territorialmente grupos menores onde eles se sentem mais à vontade para participar e construir as propostas e aí com base nesse trabalho eles construíram uma matriz de danos construíram parâmetros de reparação para direitos individuais homogêneos que resultou num acordo que foi firmado em 2021 que é o TAC1 que traz parâmetros inéditos de reparação individual né então assim ainda teriam outros que seriam importantes de serem conquistados mas comparado com outros casos a gente tem valores de reparação que foram acordados na matriz de danos que inauguram precedentes importantes inclusive comparados a precedentes judiciais que existem por exemplo em relação a danos morais com cerca de 12 categorias de danos morais que reconhecem cada esfera do dano que foi causado a imagem a personalidade enfim a esfera individual a esfera íntima dos atingidos então dano à saúde dano ao trabalho dando as relações familiares dando as relações com amigos e vizinhos vários danos que na mesa de negociação com a empresa houve uma resistência porque sob o argumento de que dano moral no precedente judicial não se tratava assim de forma partida era um dano moral só pelo pelo dano pelo evento danoso mas com a luta e com a insistência das comunidades atingidas foi possível alcançar esse dentre outros precedentes a indenização ou restituição pela perda da moradia ou da posse do imóvel sem a transferência do imóvel antigo para mineradora o que para nós soa como uma obviedade é claro que para receber uma indenização não deve ser uma condição você transferir a sua propriedade para a causadora do dano mas infelizmente em alguns territórios isso aconteceu e foi importante que isso esteja expresso no TAC de Itatiaio Sul que o recebimento da reparação não significa que o atingido tem que transferir a propriedade do seu imóvel atingido para a mineradora então assim tivemos a celebração do TAC 1 tivemos o início da execução do TAC 1 e agora já estamos quase finalizando com assessoria para cada núcleo familiar atingido não negociar sozinho com a mineradora e agora estamos já com dessa primeira leva de núcleos familiares cadastrados com 521 acordos assinados com uma média geral entre a proposta apresentada pelo atingido e o acordo assinado de 37% de diferença entre os valores entre o valor proposto e o valor recebido e é claro que ainda há pontos em que a assessoria junto aos atingidos reivindica o reconhecimento do descumprimento dos compromissos pela mineradora em alguns pontos a gente tem identificado que alguns compromissos não têm sido cumpridos mas fato é que a gente já está nessa etapa tem uma nova leva de núcleos familiares cadastrados de mais 500 núcleos familiares que já foram cadastrados depois dessa primeira leva que iniciaram sua negociação e uma reparação coletiva um acordo para reparação a direitos coletivos e difusos que está em vias de ser assinado após quatro anos do acionamento do Pai BM de uma barragem que está no nível mais elevado de risco de rompimento e algo que é muito importante nesse processo a comunidade participa de todas as mesas de negociação a comunidade senta com o Ministério Público e Mineradora não há negociação da reparação sem a presença dos representantes das comunidades atingidas aqui temos o Zezé que representa a Comissão de Atingidos de Itatiaio Sul pela comunidade de Vieiras e temos mais outros 14 representantes dessas comunidades que sentam na mesa em todas as etapas não existe negociação de portas fechadas e a portas fechadas isso é muito importante e isso comprova que é possível não é só possível como provavelmente é mais provável alcançar uma reparação rapidamente claro que a gente gostaria que fosse mais rápido mas com algum grau de celeridade quando os atingidos participam de todos os processos Amanda eu gostaria que você concluísse por gentileza eu gostaria não mas é necessário obrigada tá certo deputado então é isso queria trazer um pouco dessa visão da assessoria técnica acompanhando esse processo e agradecer pelo convite obrigada obrigada nós vamos ouvir agora a gente vai continuar nossa última participação virtual nós vamos ouvir agora o Guilherme Guilherme é assessor de coordenação de projetos assessoria técnica com as comunidades comunidades atingidas pelo plano de emergência da barragem de serra azul em tatiaio sul ele está conosco da edas está conosco aí também Guilherme cinco minutos para trazer suas considerações muito obrigado bom dia a todos e todas saudação a deputada da senhora queira e a Fernanda Alarjo sua assessora agradecendo em nome de vocês no nome de vocês em nome da associação estadual de defesa ambiental e social a edas pelo convite queria saudar a Silvio também doutora Schillen doutor Paulo César Jonas também estou vendo que está aí na plateia nos observando e em nome de vocês são os demais membros da mesa mas uma saudação especial é claro aos atingidos presentes nos nomes do Zezé a que a gente chama carinhosamente assim para a Tia Iussu o senhor José Roberto a Simone Silva prazer a Simone ser que é particularmente uma parceira de pesquisa minha Simone ao Marino e ao Juscelino também em nome de quem cumprimentos atingidos que estão completando estão nessa jornada de lutas Juscelino jornada histórica de lutas por uma política por barragens como a Amanda já trouxe reflexões dados uma reflexão mais específica de Tati Iussu pessoal vou fazer aqui uma fala um pouco mais voltada a uma reflexão mais geral que a gente tem conversado na AIDAS inclusive eu tenho uma peculiaridade que é assessorar hoje tecnicamente as comunidades atingidas de Tati Iussu mas ter pesquisado na minha tese de doutoramento a situação de gesteira então estou muito feliz por estar juntando esses dois caminhos aqui e acho que me permite ter uma olhada mais geral de modo geral a gente vive um cenário hoje no Brasil histórico de décadas que vão se somando de graves violações de direito que são sistemáticas isso já tem diversos estudos que apontam isso em especial um relatório produzido pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos mas desde então a gente só vê essas violações se agravarem se atualizarem por parte das empresas que controlam barragens no Brasil seja de mineração de rejeitos de mineração sejam cubri elétricas sejam de reservatórios de água e a gente está muito longe ainda de um arranjo legal institucional capaz de responsabilizar essas empresas e fazer frente ao poder econômico que está por trás dessas contínuas violações de direitos enquanto a gente não tem portanto uma política nacional de direitos dos atingidos vigente e efetiva enquanto a gente não tem também o marco legal de responsabilização de empresas de modo geral como existe o projeto de lei 572 de 2022 em trâmite também no Congresso Nacional enquanto a gente não tem um tratado vinculante internacional sobre transnacionais e direitos humanos a gente precisa acumular a partir de nossas experiências concretas e buscar a partir delas impulsionar um patamar de mínimas garantias de direitos violados das populações atingidas por barragens e aí nesse contexto Itatiaí, o Sul e Gesteira são exemplos de organização popular? Certamente são a gente não tem dúvida de que se tratam de duas situações em que as comunidades atingidas conseguem se mobilizar conseguem estar na mesa de negociação de modo muito exemplificativo de como é mais eficaz e mais justo e traz mais satisfação colocar as pessoas atingidas na mesa de negociação agora a outra pergunta seria Itatiaí, o Sul e Gesteira são experiências exitosas aí deputada Bi eu acho que a gente já deve levar essa reflexão para uma fada histórica maior em ambos os casos a gente tem um processo de negociação e impulso Gesteira já concluiu seu acordo tive o prazer também de poder estar presente em algumas dessas reuniões com o César e com o Simone em que as populações atingidas em que a comunidade Gesteira colocou na mesa o seu estado de violação contínua há mais de oito anos agora sem que a terraplanagem do terreno tenha se iniciado mas espera ainda que esse reassentamento coletivo popular seja construído saia do papel e se transforme em condições materiais para a comunidade continuar existindo continuar resistindo e inclusive ter dignidade trazer melhorias né uma comunidade quilombola como o Simone tem afirmado que merece preservar suas tradicionalidades e melhorar suas condições de vida e Tatiana também está com um processo de negociação da sua reparação coletiva em curso e tem o desafio de concretizar não só o acordo com participação popular a doutora Shirley a gente passou quatro horas ontem reunido com a representante da Arcelor e tal e estamos buscando avanços que permitam que a matriz de reparação coletiva construída pelo povo vá para o papel e depois de ir para o papel se transforme em efeitos reais na vida do povo né e isso vai exigir ainda uma observação de muitos anos para a gente poder sentir que essa reparação de fato vai ter sido justa vai ter sido concretizada mas de forma geral para a gente concluir concluindo o deputado da Bia a gente tem aprendido então observando essas duas experiências e observando as violações sistemáticas de direitos de modo geral que tem ocorrido no Brasil que a centralidade das comunidades atingidas é inegociável né ela deve estar deve ser uma premissa e deve ser uma premissa da qual surjam efeitos reais na vida do povo quem melhor conhece os problemas do povo atingido do que o próprio povo atingido e conhecendo os seus problemas né e buscando soluções a partir de metodologias adepadas que uma reparação justa pode ser efetivada e concretizada então são necessárias né além dessas centralidades das comunidades atingidas para que ela seja efetivada que hajam condições materiais também para que atingidas e atingidas possam se mobilizar nessa luta por direitos né na redução da disparidade de forças com as empresas violadoras isso significa assessoria técnica independente como ainda se tem experimentado mas também outras formas de apoio metodológico que devem se robustecer né devem se fortalecer se intensificar como ferramentas que deem voz ativa às populações atingidas por barragens no Brasil e aí essa mobilização para acesso à justiça ser permanente né com esse aparato metodológico que ao nosso ver também deve ser aprimorado e animado continuamente né diante das novas formas de violação de direito diante de cada realidade concreta em cada território em sua especificidade é necessário que aparatos metodológicos próprios sejam aprimorados e animados continuamente então concluo com os votos reverberando aí algumas falas anteriores da minha de que a repatuação no caso dessa marca seja realizada com participação popular né após oito anos do rompimento da barragem de fundão inclusive simone em memória daqueles e daquelas que tragicamente se foram nesse tempo sem terem visto a reparação chegar o mínimo de dignidade é que as comunidades atingidas estejam no centro do processo de repatuação esperado por nós que estamos observando esse processo e que assim nesse contexto tem um papel relevante fundamental e exemplar admirável doutor Paulo Cedo doutora X e Jonas demais membros da CIMUS que estejam vedentes ou nos escutando siga contribuindo para a reparação justa esperado pelas comunidades atingidas em Minas Gerais atenta a impossibilidade de real satisfação e reconstrução dessas comunidades sem que a gente tenha um compromisso coletivo da sociedade de aprimorar constantemente mecanismos de participação informada e da construção participativa portanto de acordos concluo deputada Bia muito obrigada pela sua presença e participação a gente volta aqui agora para os convidados que estão presencialmente vou passar as considerações do Marino Marino é agricultor representa a comissão de atingidos de Paracatu que fica em Mariana e comunidades rurais atingidas pelo rompimento e aproveitando a oportunidade de estar com você fisicamente aqui Marino mais uma vez em audiência deixar mais uma vez a minha solidariedade a você e o meu repúdio diante da violência que você sofreu você que estava na sua propriedade e funcionários da Renova acionaram forças policiais e de dentro da sua propriedade você não teve o direito de dizer sobre a sua propriedade nós aprovamos primeiro solidariedade a você e depois solicitação de providência sobre essa conduta nós aprovamos isso na comissão de direitos humanos da Assembleia que era a comissão adequada para isso dizer que eu lamento muito porque as mineradoras e muitas vezes as instituições do estado do município elas acabam corroborando para mais violência quando não praticando violência contra as pessoas que já são atingidas pelo crime da Vale nesse caso Vale e Samarque BHP eu costumo sempre dizer nos debates aqui da Assembleia que as mineradoras já tem muito poder político e econômico elas não precisam de estado e prefeituras fazendo o serviço para elas o estado e prefeituras precisam proteger as pessoas para isso que o estado serve para isso que as prefeituras deveriam servir também então quero deixar meu abraço e meu repúdio a tudo que você viveu recentemente como se não bastasse tudo que você tem vivido nos últimos oito anos então te passo a palavra para suas considerações bom dia a todos eu queria aproveitar também e agradecer a deputada Beatriz em nome meu em meu nome em nome da minha família queria agradecer a assessoria técnica pelo apoio que eu tive no dia e todos os atingidos não só de Mariana mas de toda Minas Gerais eu recebi apoio de de Paraupeba de Brumadinho eles mandaram até uma muda de espada de São Jorge para mim com um livro onde está todas as pessoas que faleceram em Brumadinho e teve movimentos lá pessoas na porta da delegacia e logo depois que eu fui preso eu comecei a perceber que ninguém queria que eu ficasse ali mais eu virei um uma brasa quente ali e no final deu tudo certo eu queria agradecer a todos muito obrigado mesmo de coração eu acho que que eles me deram tiro com negócio de arma de choque mas esse tiro saiu pela culata porque aproximou muitos atingidos isso tudo que aconteceu falar de uma repactuação que não houve as pessoas atingidas eu queria começar falando por Mariana Mariana depois do dia 5 de novembro o nosso promotor doutor Guilherme de Sameneguin que é uma pessoa que eu dedico meu imenso respeito ele entrou com uma ação civil pública e Mariana ficou tendo uma particularidade dentro desse processo de uma forma geral e Mariana foi tendo avanços a gente adquiriu direitos a gente adquiriu assessoria técnica da Caritas foi trabalho em cima de trabalho junto infelizmente com a fundação Renova mas aonde a gente reformulou o cadastro tudo era homologado virou lei então em Mariana hoje é só se cumprir o que foi construído para resolver a vida das pessoas não precisaria de repactuar nada nós começamos a ouvir falar em repactuação aos 45 minutos do segundo tempo aonde chamaram o doutor Guilherme para uma reunião depois que o processo estava pronto ele escutou os atingidos e tomou a decisão que se os atingidos não tivessem interesse ele não iria assinar nada e Mariana não entraria na repactuação a gente vai observando como é construído as questões de repente entrou um um juiz Michael na justiça federal e pediu o processo de Mariana para a justiça federal falando que há conflitos de interesse que o processo tinha que ser na vara federal depois de 8 anos entendeu esse juiz ficou 60 dias lá no cargo saiu da vara federal entrou um outro que agora não quer o processo mais e com isso suspendeu o processo de Mariana as ações individuais todas as ações estão suspensas a gente as coisas de barra longa para baixo tem acontecido e Mariana está esperando porque a meretíssima juíza doutora Marcela a quem eu dedico também o meu grande respeito recorreu da decisão desse juiz e perdeu aí o ministério público estadual recorreu só que os desembargadores não julgam e isso essa soma toda já deu mais de um ano de espera eu queria falar também gente do governador do estado que soltou uma nota falando mal da fundação renova essa ausência de participação de atingidos nesse processo parece que virou um modelo porque as instituições que construíram o acordão e a fundação renova hoje falam mal da fundação renova e querem fazer repactuação uma repactuação aonde o estado de espírito santo minas gerais e governo federal estão recebendo em torno de 100 bilhões e o que é pior a sensação que a gente tem é que eles pegando esse dinheiro as empresas ficam livres e o estado passa a assumir o crime cometido pelas empresas como o simônio falou foi dado um milhão de reais para barra longa para comprar um transporte para os alunos foi dado um milhão de reais para barra longa até hoje não se gastou o dinheiro é isso que vai acontecer na repactuação eles vão pegar o dinheiro igual Zema fez pegou a repactuação de Brumadinho distribuiu para todos os prefeitos de Minas Gerais e ganhou a eleição em primeiro turno e as questões ambientais as questões coletivas que a repactuação abarca vão se perder ao longo desse caminho lá na nossa região que é uma região rural as propriedades das pessoas que nunca dependeu de mineração hoje virou um depósito de lama das empresas será que eles vão ser obrigados além de sofrer um empobrecimento forçado adoecimento guardar lama dessas mineradoras milionárias recapitulando o que eu estava falando com relação a ação civil e o processo lá de Mariana o que eu entendi depois disso tudo que levaram o processo de Mariana para a justiça federal para incluir Mariana na repactuação porque as empresas não acham interessante fazer uma repactuação se Mariana não estiver presente então a gente como atingido fica vendo articulações em torno do processo e nós vamos sendo usados você entendeu a fala de Zema por exemplo os atingidos precisam de ser ter a vida resolvida agora agora ou há oito anos atrás mas que vida resolvida ele usa a gente para falar para a sociedade que ele está fazendo uma repactuação que vai ser boa para nós e para todo mundo entendeu então eu acho que a justiça está precisando de ser célere o promotor Carlos Bruno que não está aqui queria que tivesse porque Mariana vai ficar sem assessoria técnica até no final do ano e ele lavou as mãos o novo juiz que assumiu lá falou que não tem interesse no processo do porquê que foi mexer com a gente que está quieto lá trabalhando e construindo a nossa vida junto com o nosso promotor que tem compromisso inclusive Paulo César acompanhou junto com nós entendeu ele ajudou a gente muito entendeu mas só que outros atores entram em cena para em vez de fazer justiça usar justiça para praticar injustiça entendeu Paulo César na época do rompimento ele existia famílias que estavam em área de risco e a barragem de Germano rompe que não rompe ele mandou a defesa civil tirar todo mundo e inclusive um deles era eu eu estava sozinho isolado no meio da lama lá e foi uma decisão dele que me tirou aonde eu moro hoje numa casa alugada e tal e talvez eu estaria lá abandonado até agora dentro desse processo por que que Minas Gerais não dá conta de resolver as questões aqui de Mariana é isso que eu queria falar eu me perdi um pouco porque a gente fica com emocional abalado mas eu espero que meu recado seja dado e eu vou falar para a justiça federal se não for para fazer justiça e vir resolver a vida das pessoas deixa nosso processo em Mariana muito obrigado eu queria falar só mais uma coisa aqui eu fiquei conhecendo essa companheira aqui a Lídia estamos articulando uma sintonia entre Mariana e Brumadinho e eu queria que isso se expandisse para as outras comunidades Congonhas porque esse processo de rompimento de barragens virou uma epidemia em Minas Gerais você pode pegar Itatiaí Sul Paraupeba Mariana Barralonga vem Antônio Pereira onde as pessoas estão sendo criminalizadas em Antônio Pereira eles deram um tiro de bala de borracha numa moça e ela ficou cega poucos dias agora entendeu e eu acho que se a gente conseguir se unir e trocar experiências a gente vai avançar muito dentro desse processo muito obrigado Bia por ter acreditado mais uma vez na minha palavra e Deus que pague com Deus nós que te agradecemos Mariana e pode ter certeza eu sempre acredito e acreditarei em você as criminosas mentem as mineradoras mentem o tempo todo então a nossa referência do que acontece na vida são vocês que estão aqui na mesa são vocês que estão aqui participando que moram moram em cidade atingida pelo crime oito anos depois então eu que te agradeço e fala como sempre foi perfeita perfeita trazendo toda a violação de direitos em poucos minutos em oito anos então estamos juntos sempre nessa luta eu vou na sequência convidar a Lídia a Lídia é presidenta do Conselho Fiscal da Associação ACOPAPA entidade que representa os atingidos da zona quente das comunidades de Parque da Cachoeira Parque do Lago e Alberto Flores no município de Brumadinho Lídia bem-vinda com a palavra para suas considerações muito obrigada deputada muito obrigada deputada meu nome é Lídia representa a COPAPA Associação de Moradores Desatingidos de Zona Quente em Brumadinho eu vim trazer a nossa vivência após cinco anos de tragédia que assolou o nosso município até hoje não temos uma matriz de danos a única coisa que foi realizada para reparação foi um termo de compromisso com a Defensoria Pública a empresa vale de forma unilateral onde os atingidos não foram vidos o termo de compromisso foi afirmado com pouco mais de dois meses em abril de 2009 onde o próprio Ministério Público ele relatou que esse instrumento ele foi construído sobre a falta da participação da sociedade e dos próprios atingidos então é importante ressaltar sobre o termo de compromisso que ele foi firmado com um cenário deputada onde a população estava totalmente apavorada e os danos reais não eram tangíveis o tal termo de compromisso de organizações ele foi aplicado para várias famílias no início do rompimento mas a empresa vale responsável pelo evento criminoso em 2019 ela passou a tomar conta da cena do crime e não mais aplicou o termo de compromisso eu digo isso com propriedade pois ao longo desses quase cinco anos as famílias tem seus seus pleitos negados na via extrajudicial por motivos mais esdrúxulos possíveis não há clareza nos valores pagos e as cláusulas absurdas na qual o atingido ele é obrigado a dar quitação total dos danos sofridos com a assinatura do acordo um exemplo deputada da injustiça cometida pela Vale é a separação das nossas comunidades eu até convido a deputada por favor nos visitar para que a senhora veja com seus próprios olhos que a gente vivencia lá ela separou a Vale separou a nossa comunidade em Parque do Lago e Parque da Cachoeira ora nós somos uma única comunidade o acesso ele é único não tem como fazer um tipo de separação isso é inconstitucional tanto que para ela entrar no Parque da Cachoeira tem que passar pelo Parque do Lago e o outro lado ele está sob lamas lama tóxica lama S que vem trazendo um resultado muito tóxico a todos os moradores das nossas comunidades bom então o Parque do Lago que sempre esteve no perímetro urbano do Parque da Cachoeira está dentro dos relatórios ambientais quero deixar claro que o Ministério Público e todas as instituições de governo entregues esses relatórios entregues nas esferas estaduais nas esferas federais e relatórios que mostram os impactos e medidas mitigatórias que são as mesmas em ambos os territórios pergunta que não quer calar por que eles fazem isto para economizar para não pagar os atingidos hoje nós sofremos com a falta de água poeira materiais pesados no organismo transtornos mentais todos totalmente abalados vivemos em cemitério a céu aberto um bairro fantasma e no entanto no início das indenizações os primeiros imóveis adquiridos pela empresa vale foram dentro do parque do lago existem vários imóveis indenizados pela mesma neste território quero saber o porquê dessa discriminação hoje clamamos a câmara dos deputados aqui presente com a ilustre deputada Beatriz que nos ajude por favor a fazer valer o termo de compromisso que está inserido no acordo global com o estado de minas gerais aquele lá de 37 bilhões de reais nesse acordo global junto com o estado de minas gerais mais precisamente o nosso governador Romeu Zema a Vale se compromete a indenizar toda a população com base nesse termo de compromisso mas infelizmente ela não faz estamos ilhados volta a dizer em um mar de lama e não temos para onde ir ao contrário ela está querendo entregar as casas deputada em pleno cemitério e num bairro fantasma de alta periculosidade aonde de 18 de outubro agora quero ressaltar que teve um tiroteiro em plena luz do dia bandido atrás de bandido e a polícia militar teve que escoltar ônibus e vans escolares para não atingir as nossas crianças e os moradores tiveram que entrar para dentro das suas casas para se proteger e não ser alvejados exigimos a abertura da Falec bom a Falec é um sistema para pleitear as ações na via extrajudicial tendo em vista amorosidade deputada na esfera judicial que é absurda e desumana exigimos que o parque da cachoeira ele seja respeitador na sua integralidade exigimos um processo transparente para todos respeitando os direitos de isonomia e igualitário exigimos uma matriz de danos para os demais bairros Pires Tejuco Corgo do Barro Corgo do Feijão Ponte da Alborremas área do centro de Brumadinho totalmente pactadas exigimos a matriz de danos deputada com a participação popular não somente uma realizada pela própria empresa responsável pelo crime ressaltamos aqui deputada alguns pontos para tomadas de decisão eu quero também reiterar aqui no final o que eu deixarei aqui nessa casa na responsabilidade da renome deputada um aditivo frente ao termo de compromisso redigido elaborado com os membros da Copapa e pessoas ilustres que nos ajudaram a implementar melhor esse termo então fique aqui deputada a sua disposição a Copapa pede em caráter de urgência análise e aprovação desse aditivo que eu vou deixar aqui nessa casa frente aos danos dos impactos sofridos e existentes no cenário atual o aditivo do termo de compromisso deputada é um instrumento de alta complexidade que traz soluções principalmente pessoal na questão de saúde onde todos estão contaminados frente aos riscos eminentes do organismo das pessoas esse aditivo está sendo entregue nessa presente data a ilustre deputada que nos proporcionou esse espaço a Copapa pede a ilustre deputada que insira na mesa dos comprometentes eu peço até aqui a licença ao ministério público e a todas as entidades governamentais as instituições de justiça que nos representam para que abra esse espaço porque isso é inconstitucional não havendo a participação do atingido na mesa dos comprometentes isso é inconstitucional isso é ilegal não pode haver acordos não pode haver falácias sem a participação do atingido muito bem foi colocado pela Simone todos aqui presentes Tatiai Sul Mariana e Barra Longa que o atingido é que sabe que ele está sofrendo só o atingido que sabe que está sofrendo é um absurdo isso é coação isso é tortura isso é violência em todos os âmbitos um âmbito mental um âmbito psicológico e a gente vai adoecendo querendo ou não a gente vai ali tendo um adoecimento no nosso organismo causando outros transtornos como a hipertensão como a diabetes muito bem colocado hoje pela Fiocruz depois de ontem da audiência da comissão de saúde hoje a Fiocruz pontuou isso muito bem pontuado então as comunidades que eu mencionei elas vivem em cemitério também a céu aberto e a nossa comunidade só lá foram encontrados 60 corpos foram encontrados e teve resgate por parte de todos os moradores ajudando o corpo de bombeiro a encontrar os corpos como estão hoje esses moradores todos doentes todos inclusive eu todos todos doentes a empresa Vale ela decretou deputada eu quero falar um termo também mais forte aqui pessoal decretou para todas as nossas comunidades guerra a todos nós atingidos e eu falo guerra não é só para Brumadinho não eu falo guerra para Mariana eu falo guerra para Barra Longa eu falo guerra para Itatia e o Sul e dentre outras mais que eu peço que não há rompimento de barragem eu peço que ninguém passe o que nós estamos passando porque só um atingido pode falar do seu tamanho e sofrimento e não é só o atingido que sofre a sua família sofre com ele também com base nisso exemplo do Marino eu tive que a honra de conhecer e conhecer a todos aqui presentes nessa mesa por fim eu quero deixar claro que nós estamos sendo bombardeados pela discriminação pelo abandono do poder público pelo desrespeito da empresa Vale em obrigar os atingidos a provar os danos sofridos os impactos sofridos por provar que estão doentes eu tenho que provar que eu estou doente sendo estes um critério um critério para análise indenizatória o que antes não era aplicado deputada antes não era aplicado não antes era aleatório as indenizações não existia metodologia para indenizar aí nós a Copapa uma instituição de renome ela foi pela esfera administrativa deputada e reuniu várias e várias vezes tanto com defensoria pública direitos humanos ministério público e até e a própria empresa Vale e a empresa Vale a todo momento sabe o que ela disse para a gente quando a gente perguntou por que que vocês indenizaram tantas pessoas no início e agora não sabe o que o jurídico da Vale nos disse ora foi um erro da empresa repito foi um erro da empresa erro que nós não vamos cometer mais deputada então a gente pede aqui frente às instituições de justiça ao ministério público que peça a Vale ou continue cometendo esses erros e nos indenize ou ela pare de coagir as pessoas de assinar acordos absurdos e que deixe os atingidos viver a sua vida com paz com dignidade com respeito e com saúde porque dentro desse aditivo aqui ele tem propostas para ajudar todos que estão doentes basta uma pessoa pegar esse aditivo avaliar analisar e colocar em pauta trazer uma reunião muito séria na esfera judicial com o juiz de direito doutor Murilo que palavras do Aedas deputada parou o trabalho do Aedas e por parar o trabalho do Aedas ok obrigada e por parar o trabalho do Aedas o Aedas não vai nos apresentar a matriz de danos porque ela está engessada pela instituição de justiça então que possamos reunir com os juízes e que possamos fazer parte da mesa dos comprometentes porque isso é importante isso é participação de atingidos isso é participação da sociedade isso é participação popular eu quero agradecer o espaço muito obrigada deputada e peço desculpas por passar um pouquinho do tempo então muito obrigada um abraço a todos nós que te agradecemos Lídia por estar conosco todas essas solicitações que você apresentou aqui nós as faremos por meio de requerimento em que a gente apresenta na comissão e é votado e passa a ser uma solicitação e posicionamento da Assembleia Legislativa tá bem? então nós faremos esses requerimentos eu vou passar as considerações agora do Rafael Augusto Gomes o Rafael é vereador da Câmara Municipal de Barão de Cocás Barão de Cocás também recebeu a visita institucional da Assembleia Legislativa iniciativa minha através de requerimento aqui na comissão de administração pública também em que nós fizemos lá uma escuta e um processo de fiscalização lá é a Vale lá é a Vale e foi muito a gente viu várias coisas lá no dia sabe gente? qual foi aquela comunidade? olha só gente nós visitamos uma comunidade lá a comunidade de socorro que já estava a população local já tinha sido retirada e eu fui lá para conhecer porque é isso que a Lídia falou mesmo as audiências elas estão importantes mas é fundamental conhecer a realidade indo nos territórios onde as pessoas estão escuta só doutor Paulo estive lá quando eu comecei a olhar a ver a situação as sirenes começaram a tocar lá tem uma série de sirenes de propriedade da Vale por óbvio as sirenes começaram a tocar e aí a TV Assembleia foi fazer toda a atividade da Assembleia Legislativa gera uma matéria gera uma série de processos de divulgação e toda vez que a TV começava a gravar para filmar para fazer a matéria daquela visita a sirene tocava aí quando a gente parava de falar para a sirene parar de tocar a sirene parava aí a gente retomava a gravação a sirene começava a tocar aí por fim nós acolhemos a sirene vamos fazer com a sirene mesmo para demonstrar essa tentativa da Vale e a Vale ligou aqui para a Assembleia Legislativa questionando questionando a forma como nós divulgamos a visita como se ela tivesse o direito de interferir no trabalho do poder legislativo então foi muito e eu visitei a Vale lá em Barão de Cocás e quando nós entramos a primeiro comando não poderia nada ser filmado nenhuma fala poderia ser filmada então eles não queriam que a comissão fizesse a fiscalização da Vale e tentavam sempre nos levar em lugares para demonstrar não tinha um roteirinho pré-determinado demonstrando a máxima preocupação com a segurança das pessoas e a gente começou a querer ir nos lugares que a gente sabia que tinha problemas e como eles não haviam se preparado para contar a mesma versão nós começamos a ver várias incoerências de informações técnicas inclusive sobre a segurança da barragem numa sala a informação era uma de outra sala a informação era outra o que originou inclusive vários requerimentos aqui na comissão para não acendeu em um alerta eu desde 2019 eu tenho certeza porque eu acompanho vários territórios em que as mineradoras estão eles usam a sirene e nesse caso foi desde 2019 esse caso de Barão é desde 2019 eles usam a sirene para controlar os territórios e tirar as pessoas e aí na região que eu visitei gente lá de Barão de Cocás tinha uma série de placas propriedade privada ou seja era uma comunidade maravilhosa que existia até 2019 a Vale tocou a sirene obrigou o povo a sair das suas casas e depois tanto tempo depois a Vale começa a querer comprar as casas e as casas compradas pela Vale estavam todas reformadas as casas que os moradores se recusaram a vender para a Vale estavam sem reforma em situação de deteriorização que é um mecanismo exclusivo de pressão em relação a essas pessoas para elas venderem o território Brumadinho vive isso a quantidade de terrenos que a Vale comprou depois do crime que ela praticou você vai em Conceição do Mato Dentro que eu também já estive lá no início desse ano as placas propriedade da ângulo ela é a ângulo propriedade da ângulo propriedade da ângulo então assim a quantidade de territórios da cidade que a mineradora vai comprando para controlar o território e expulsando as pessoas ou ir controlando os processos é muito devastador então nós vamos ouvir o Rafael e na sequência nós vamos passar para o Ministério Público também Rafael, bem-vindo obrigado pela sua presença e participação conosco muito obrigado deputada Beatriz Serqueira gostaria de lhe cumprimentar e agradecer o convite e na sua pessoa cumprimentar todos os membros da mesa aqui como já foi anunciado meu nome é Rafael eu sou professor sou militante do movimento pela soberania popular da mineração human e atualmente eu estou vereador em Barão de Cocais e desde 2019 a gente tem acompanhado resistido e feito esse enfrentamento a todas as violações de direitos humanos que acontecem no nosso território de 2021 para cá na situação de vereador de fato eu confesso para vocês que eu já saio daqui extremamente feliz por conhecer pessoas que tiveram experiências exitosas porque lá no nosso território e eu vou passar a narrar aqui para vocês lá no nosso território o argumento é exatamente esse que colocar o povo na discussão na deliberação na participação é muito burocrático é difícil não é produtivo atrapalha as discussões que são muito técnicas e por aí eles vão interditando o debate e a participação popular que é o que a gente mais espera então a gente sai aqui com o pessimismo da razão mas o otimismo da vontade da esperança para alterar essa realidade também lá do nosso município Barão de Cocais pessoal é uma cidade do interior de Minas Gerais a gente tem apenas 32 mil habitantes e lá o que aconteceu a partir do dia 8 de fevereiro de 2019 as sirenes tocaram de madrugada curiosamente toda a estrutura da Vale estava montada para receber uma população que nunca tinha recebido treinamento para uma evacuação desse porte a gente conceitou o que aconteceu em Barão de Cocais como terrorismo de barragem que é isso que a deputada acabou de falar a utilização das sirenes do terror do desespero e da fragilidade de gente sem informação para se apropriar desse tipo de território em Barão de Cocais a Vale vem conseguindo implementar de forma muito clara e exitosa esse projeto com conivência das autoridades municipais e também do governo do nosso estado eu trouxe como informação aqui a importância de ter participação popular a importância de se ter assessorias técnicas durante esse processo um contraponto de Barão de Cocais a gente teve lá em dezembro de 2021 uma pesquisa na verdade foi publicada a pesquisa em dezembro de 2001 foi concluída a pesquisa da própria Simos que fez um trabalho de campo maravilhoso em Barão de Cocais do qual a gente pôde acompanhar e servir também de apoio essa foi uma pesquisa para entender como que a população se sentia atingida porque o que a Vale fez a partir do dia 8 de fevereiro de 2019 ela escolheu quem era atingido ela identificou as pessoas que seriam passíveis de reparação indenização e excluiu parte da população e mesmo os atingidos ela separou ela calculou a mancha de um possível rompimento de barragem e ela separou a comunidade que a gente não conseguiu se manter unido durante esse processo ela criou a zona de autossalvamento ZAS e a zona secundária a ZSS dentro da ZAS houve algum tipo de reparação mas mesmo assim insatisfatória nas ZSS nem isso então o Ministério Público foi lá fez por meio da Simos uma pesquisa muito interessante para entender qual que foi o impacto desses eventos na cidade esses eventos eles foram pesquisados na zona que a gente chama de zona de mancha aquela que seria inundada num possível rompimento da barragem sul superior e nessa área de mancha moravam e moram ainda 6 mil pessoas em Barão de Cocás a amostragem dessa pesquisa é quase 20% disso então é uma amostragem muito interessante 74% das pessoas identificaram ou relataram algum tipo de dano à sua saúde mental 71% identificaram queda na sua qualidade de vida e aí eu vou trazer alguns dados aqui de Barão de Cocás mas vou diferenciar a zona de autossalvamento e a zona secundária em Barão de Cocás ao todo 92% das pessoas que responderam à pesquisa registraram pelo menos um dano às suas vidas 51% solicitaram indenização 35% tiveram pedido negado 19% fecharam acordo 15% receberam apenas 15% receberam integralmente os valores solicitados e apenas 4% saíram satisfeitos desse acordo os números são ainda piores quando a gente separa porque esse é o quadro geral de Barão de Cocás quando a gente analisa a zona de autossalvamento que foi aquela zona que a Beatriz acabou de falar que tem as comunidades de socorro piteiras tabuleiro e vila do gongo quando a gente analisa os dados dessa zona de autossalvamento a gente tem que 100% das pessoas identificaram pelo menos um dano 87% solicitaram indenizações 73% tiveram algum tipo de negativa 56% fecharam o acordo 38% receberam o valor integral e apenas 10% saíram satisfeitos só que esses valores esses dados eles são maiores em relação às ESS que é onde teve maior violação dos direitos inclusive a informação dessa população nas ESS que é a zona urbana de fato da cidade a gente tem 91% das pessoas relatando pelo menos um dano 43% solicitando indenização 27% tendo seu direito negado 12% apenas fecharam o acordo 9,8% receberam o valor integral e aí é ínfima a relação dos satisfeitos apenas 2,6% o que eu quero dizer que o acesso à informação ele é fundamental durante esse processo está na nossa lei estadual de atingidos por barragem em Barão de Cocás isso foi sumariamente violado e negado além de não garantir a participação popular na costura desses acordos de gabinete a gente teve portanto a negação também da informação para essa comunidade além de excluir essas pessoas da mesa de negociação não lhes deram sequer informação porque olha só 43% solicitaram indenização mas ao todo na cidade a gente tem 92% das pessoas que identificaram algum dano por que o percentual daqueles que solicitaram é tão menor se eles se identificam como atingidos também pela mineração pela barragem essa é uma grande questão em Barão de Cocás especificamente a gente sofreu muito com isso porque agora vocês devem estar acompanhando acabou de ser noticiado um acordo no valor de 527 milhões de reais esse valor foi esse acordo ele foi costurado em gabinete sala fechada sem participação da população de Barão de Cocás e o resultado foi a exclusão de 6 mil pessoas do acordo 6 mil pessoas que moravam no leito do rio que acordavam diariamente para saber se o rio ia aumentar seu nível se a barragem rompeu para poder sair de casa é gente que adoeceu perdeu saúde mental em Barão de Cocás inclusive a gente costuma falar que a pandemia ela só manteve um nível de adoecimento mental da população que foi gerado pela barragem de 2018 para 2019 que foi o ano dos eventos lá em Barão de Cocás a gente teve um aumento do consumo de anticiolíticos no SUS apenas de 50% o que é absurdo veio a pandemia e manteve esse nível então o que a gente quer reafirmar aqui novamente é a necessidade a gente está falando de repactuação mas é a necessidade de se rever inclusive o acordo de Barão de Cocás porque em que pese que a gente identifica todo o esforço temos o Paulo e a Shirley aqui hoje em que pese que a gente identifique todo o esforço da CIMUS o Ministério Público em si no ato de fechar esse acordo com conivência do governo do Estado com as outras instituições com a Defensoria do Estado e também com o Poder Público Municipal excluiu 6 mil atingidos pessoas que identificaram o dano nas suas vidas da possibilidade de costurar esse acordo 6 mil ribeirinhos foram sumariamente excluídos e aí durante esse processo não tiveram acesso a informação e não tiveram o seu direito de participar da discussão dessa reparação o que para nós é extremamente grave a gente tem acompanhado esse caso desde 2019 vamos continuar lutando por isso mas é extremamente importante que dado a falência pelo menos simbólica e moral das instituições no nosso país talvez nós vamos ter que requerer a intervenção de um tribunal internacional como a deputada Beatriz inclusive já fez denúncias aí na ONU o que é muito importante para a gente é inadmissível que 6 mil pessoas atingidas pela irresponsabilidade de uma empresa não tenham seu direito de participação garantido seu direito de informação garantido e sequer a reparação em si num acordo que ao nosso ver e como foi visto também pela população de Barão de Cocais foi extremamente eleitoreiro e populista obrigado eu vou ficar por aqui até para não me estender demais não fazer uso do tempo e a gente segue para qualquer outra consideração muito obrigada Rafael de fato a situação já está denunciada porque lá também é muito grave gente eu quero convidar para compor a mesa conosco a atingida da comunidade de São Sebastião das Águas Claras Macacos e Nova Lima a Jussara bom cadê a Jussara bem-vinda Jussara eu já vou te convidar e já vou te passar a palavra a gente vai ouvir a Jussara nós temos uma pessoa inscrita que é a nossa querida diretora da escola a Maria Márcia e aí eu combinei aqui Márcia se você não se importar logo depois da Jussara você fazer uso da palavra e aí depois a gente passa as últimas falas para o Ministério Público pode ser? então Jussara bem-vinda com a palavra para suas considerações obrigada deputada boa tarde a todos e todas meu nome é Jussara sou moradora de São Sebastião das Águas Claras mais conhecido como Macacos fica aqui na região metropolitana de BH e venho falar logo depois da fala do companheiro o Rafael que não é a gente não não fica não é nenhuma novidade para a gente que realmente a Vale as empresas mineradoras elas têm o mesmo modo de agir em todos os territórios então tudo que o Rafael relatou aqui aconteceu também com Macacos lá o cenário foi também o cenário das sirenes no dia 16 de fevereiro de 2019 num sábado à noite chovendo sem qualquer preparação da comunidade ninguém sabia o que fazer então foi uma correria idoso criança todo mundo saindo debaixo de chuva correndo falando que a barragem ia romper foi isso eu particularmente estava indo para o aniversário com meu filho 23 anos no carro e no meio do caminho as pessoas a barragem vai romper a barragem vai romper meu filho gritando e a gente tendo que voltar correndo enfim várias pessoas indo para a rota da lama mesmo e tudo começou a ir um grande trauma para todo mundo e exatamente o que o Rafael falou aconteceu da mesma forma eles delimitaram quem seria atingido quem não é atingido foi firmado um termo de compromisso várias pessoas de fato foram indenizadas mas várias outras não foram que sofreram danos iguais ou piores então assim eu não vou me delongar e também não vou repetir porque é exatamente a mesma coisa vou citar outros exemplos que são mais característicos lá da minha região um exemplo é que o Ministério Público firmou um acordo com a Vale em 2021 lá a gente tem um cenário de auxílio emergencial a população recebia um voucher no início lá é uma cidade turística então realmente ficou muito tempo sem nenhum turismo então a economia mesmo local foi muito prejudicada e é até hoje então as pessoas receberam um voucher alimentação depois da pandemia passou a converter o sício num auxílio emergencial mais ou menos nos moldes de Brumadinho mas tem as peculiaridades também e as pessoas esse acordo que foi feito sem nenhuma escuta da comunidade simplesmente as pessoas que assinaram o acordo extrajudicial depois homologado em juízo não receberam mais o auxílio mas assim a grande gravidade que eu vejo nesse caso é ninguém sabia esse corte do auxílio ele foi retroativo até pessoas que firmaram acordos antes desse acordo do MP com a Vale também perderam o direito ao auxílio e elas não tinham elas não tiveram oportunidade de escolha porque esses acordos eles indenizaram algumas espécies de danos que foram elencados nesse termo de compromisso também firmado entre Vale e Defensoria então eu vou dar um exemplo aqui tiveram danos que é o aumento do custo de vida que eles colocam que é aquele dano de pessoas que tem que desviar que de fato até hoje por conta das asas das zonas de alto salvamento tinham que desviar muito para ir e voltar então é um dano que a Vale dava de 3 mil reais as pessoas firmaram esse acordo para receber 3 mil reais nas reuniões de acordo e no acordo firmado homologado em juízo não tinha nenhuma cláusula que dissesse que se eles assinassem eles perderiam o direito ao auxílio inclusive todas as reuniões as pessoas tinham esse medo e perguntavam aos advogados da empresa e eles falavam não é condicionado e depois veio esse acordo que foi retroativo então assim sem nenhuma escuta da comunidade e retirando direitos mesmo assim por exemplo essas pessoas que aceitaram esse acordo de 3 mil reais hoje depois de um novo acordo que foi feito o auxílio está garantido até 2025 pessoas firmaram lá atrás em 2019 e olha que loucura e deixaram de receber um salário mínimo por isso por um acordo feito dentro de gabinete sem qualquer escuta da comunidade assim além disso outro fato grave é também em relação a esse auxílio que não teve nenhum critério na distribuição vários moradores que fizeram os cadastros à época que chegaram a receber e deixaram de receber que foram cortados que fizeram cadastro que o marido recebe a mulher não recebe enfim são só alguns exemplos assim dos vários danos que a empresa causa e tem causado com relação a esse último acordo que foi feito que foi com a participação do Ministério Público da Defensoria Prefeitura também a gente não teve nenhuma participação dos atingidos e era isso que a gente pedia ela é uma comunidade pequena mas bem ativa assim na cobrança dos seus direitos mas mesmo assim a gente não conseguiu ser escutado não teve nenhum representante de comissões na mesa é isso que a gente quer a Defensoria até tentou fazer algumas reuniões efetivamente fez algumas reuniões mas é isso eles não conseguem pegar a demanda e ter um atingido ali na mesa de negociação faz toda a diferença e a gente não teve então hoje a gente está num cenário que esse acordo já foi firmado já tem um ano não vimos nada acontecer o dinheiro salvo engano foi transferido para a Prefeitura mas nada foi movimentado até então a gente não tem também muito acesso a essas informações é isso também não vamos delongar mais a gente continua na luta e o dano continua nós hoje temos uma barragem com nível 2 as pessoas continuam evacuadas não podem voltar para suas casas e só um outro exemplo aqui que me vem que eu vou lembrando dos moradores e das violações de direito que eles têm sofrido tem alguns moradores de ISAS que até hoje estão aguardando uma resposta dos processos de indenização extrajudiciais que esses processos eles foram ingressados em 2019 2020 e até hoje vai fazer 5 anos estão num processo de mediação esperando a indenização alguns já ajuizaram mas de fato a justiça é mais lenta então essas pessoas sofrem muito porque ele vê todos os vizinhos restabelecendo de alguma forma a vida porque foram indenizados não que seja uma reparação total integral de todos os danos mas que de alguma forma foram indenizados e outros deixados de lado por argumentos absurdos sem qualquer justificativa que são ali moradores com provas mais do que suficientes desses danos e que estão aguardando uma posição da empresa para receber se vamos supor a barragem de reduzir o risco que essas pessoas possam voltar para suas casas elas não querem as casas delas estão todas destruídas foram furtadas arrombadas quebradas não tem qualquer segurança todos os vizinhos mudaram então assim mesmo que fale pode voltar eles não querem acabou acabou com o modo de viver das pessoas acabou com a vizinhança com a comunidade então é isso a gente continua sofrendo danos ainda muito obrigada a gente Sarah nós que agradecemos sua presença e participação assim como quero agradecer também a presença do Rafael de Barão de Cucais agradecer a presença da Simone Barra Longa o Marino lá de Mariana a Lídia porque o que a gente pode fazer permanentemente é esse processo para que a gente vá avaliando e vá dizendo o que está acontecendo porque desde que os crimes das mineradoras se intensificaram no nosso estado muita gente fala por vocês muita gente tenta decidir por vocês então o que a gente pode fazer é espaços como esse que a sociedade inteira tem acesso ao que está acontecendo porque a gente também se depara com muita campanha publicitária das mineradoras a Renova isso foi uma questão que nos chamou a atenção o quanto ela investe em publicidade porque ela precisa construir uma narrativa na sociedade de que está tudo bem com dinheiro que deveria ser utilizado para reparação ela paga campanha publicitária e são muitas campanhas publicitárias então o nosso trabalho que ele precisa ser permanente é exatamente esse e a gente optou por fazer essa audiência nessa semana em que rememora os oito anos do crime da Vale Samark BHP em Mariana e na Bacia do Rio Doce porque a gente tem que fazer balanços como é que está como é que cada cada parte do estado tem se comportado como é que vocês têm vivido as violações de direitos para que a gente também possa dar continuidade as cobranças e fiscalização então eu quero agradecer muito a todos vocês que vieram a nossa audiência eu quero agora chamar a nossa diretora da escola a diretora Maria Márcia nós estamos aqui com os estudantes da escola estadual Padre José Epifânio Gonçalves quero agradecer muito a presença de todos os estudantes eu estou devendo uma visita à escola então estou renovando a minha dívida com vocês que eu farei a visita à escola mas hoje vocês vieram nos visitar aqui na assembleia e participar dessa audiência diretora muito obrigada com a palavra para as suas considerações eu que agradeço essa nossa vinda aqui eu sou bom dia a todos e a todas prezada deputada Beatriz Serqueira bom dia bom dia os demais componentes da mesa eu estou como diretora da escola estadual Padre José Epifânio Gonçalves estou aqui com alguns dos nossos alunos do ensino médio pais professores a nossa companheira de luta colega Simone que está lá sempre nos ajudando nossa parcerona deputada a nossa escola ela foi atingida não só atingida mas foi inundada pela lama do rompimento da barragem de Fundão Mariana ela foi inundada o nosso a nossa quadra poliesportiva o nosso campinho a nossa biblioteca o nosso laboratório de informática o laboratório de ciências a biblioteca e tínhamos também vários nos arquivos documentos que era um arquivo lá no subsolo da escola eles foram totalmente perdidos repararam? repararam sim repararam maquiaram porque até hoje nós temos problemas com a água da rede hidráulica da rede de esgoto trincas os a quadra deputada a quadra ela foi até hoje eles não fizeram não repararam não reconstruíram a quadra o piso da quadra é o mesmo que na época da inundação da lama é o mesmo em que as máquinas entraram lá para limpar a quadra e é o mesmo ali imagina um piso que entra máquinas pesadas para retirada da lama ali nossos queridos alunos estão aí de prova que veja e mexe tem um caindo machucando um tornozelo uma mão por causa desse piso irregular a nossa cidade deputada ela perdeu várias áreas de lazer inclusive as quadras disponíveis para os nossos alunos praticarem o futsal e a escola ela é aberta aos finais de semana para os nossos estudantes para praticarem o futsal de uma forma precária mas que é o único espaço em que a escola a cidade oferece porque a outra quadra que tem lá a prática do futsal está interditada após o rompimento da barragem deputada não só nós padre Pifano mas nós temos mais duas escolas como é conhecimento da senhora em Barra Longa a gesteira e a escola de educação infantil e até após o rompimento da barragem deputada os nossos estudantes e toda a comunidade escolar porque nós temos os professores funcionários as famílias manifestaram vários tipos de doenças uma delas que a gente vê assim gritante é ansiedade doenças de pele diabetes pressão alta depressão desculpa aí e outra coisa que eu gostaria de falar também que nada foi feito houve um silêncio pedagógico nós não fomos reconhecidos como verdadeiros atingidos e pela essa lama porque nós na época deputada enquanto funcionários estudantes professores entramos na lama para limpar todo o material que sobrou dentre eles instrumentos musicais tentamos recuperar alguns livros da biblioteca que ficaram mais acima e nós ficamos apenas uma semana sem aula depois deputada a nossa escola continuou ao meio de todo aquele transtorno máquinas pesadas barulho homens entrando trabalhadores entrando e saindo a todo momento da nossa escola porque tinha que fazer a retirada daquela lama poeira professores usando máscara nós usamos máscara há um bom tempo e aí nós estamos aqui representando uma boa parte da nossa escola para que pensem alguma coisa para que o que nós sofremos sejam reparados tem alguma repactuação para as escolas e seus atores o que tem feito a gente está aqui pedindo esse auxílio porque enquanto nós fomos esquecidos dar de todo o processo a escola é como se não tivesse atingido ali eles só vão para fazer um relatório ou vão fazer uma pergunta que na verdade eu nem sei mais eu estou na direção desde janeiro mas estava como especialista antes e a gente fica assim ao meio de tantas indegações mas o que a gente vem trazer aqui deputada que faça algo por nós enquanto atingidos pela enquanto escola atingida pelo rompimento da barragem pela aquela lama tóxica e que venha assim que tenhamos assim uma pelo menos uma paz na escola porque realmente é difícil a gente conviver todos esses anos com esse impacto em que nós sofremos é isso que eu como diretora e todos nós trazemos aqui para a senhora e demais aqui da assembleia muito obrigada nós que te agradecemos eu vou reforçar o convite da senhora para a senhora de conhecer a nossa escola porque ela já foi em Barra Longa claro mas a próxima aí da Barra Longa faça o favor perfeitamente nós já aprovamos na comissão de educação ciência e tecnologia que lá eu sou presidenta a visita da comissão à escola então nós estamos batalhando para agendar está bem é porque o governo do estado dá muito trabalho para mim aqui sabe então eu não posso sair aqui é meio que orar e vigiar sabe gente então aí às vezes eu fico mais mais focada aqui pelos momentos das pautas que nós estamos enfrentando mas eu estou batalhando o agendamento assim como também nós já aprovamos visita acho que Santa Bárbara Catas Altas em escolas porque nós sabemos como as escolas são atingidas pelo que as mineradoras fazem é corrompimento e muitas também pela atividade da mineração Catas Altas viveu no final de outubro viveu no final de outubro uma situação assustadora de nuvens de poeira invadindo a cidade nós já acionamos as autoridades sobre isso então é muito importante que a escola na minha opinião é um lugar que a gente tem a leitura do mundo de tudo o que está acontecendo e a gente tem que a sociedade e as instituições precisam aprender a escutar mais a escola vocês recebem muita ordem muito memorando muito ofício muita resolução tem muita gente para dar ordem mas está faltando gente para escutar a escola então tem esse meu compromisso está bem? muito obrigada aí eu que agradeço pelo espaço nós vamos agora ouvir Paulo eu quero muito te agradecer pela sua presença parabenizar pela coordenadoria de inclusão e mobilização sociais isso é muito importante quando a gente vê um trabalho como vocês desenvolvem que foram trabalhos que deram certo nós fizemos essa audiência aqui convidando situações em que o processo de negociação as negociações deram certo e também convidamos lugares em que não deu certo se não tem a participação efetiva do atingido não deu certo é quem está lá que sabe da sua vida então nós construímos para ter essas duas perspectivas e a Simos está convidada aqui pela perspectiva boa por processos que deram certo então queria muito te agradecer e te passar a palavra então para as suas considerações boa tarde a todas e a todos inicio aqui agradecendo também a deputada Beatriz a deputada Beatriz e parabenizando a senhora por esse trabalho maravilhoso especialmente pelas visitas que a senhora realizou que essa comissão realizou a gente espera sinceramente diante dessa situação caótica que a gente vive em Minas Gerais com as barragens e com o sofrimento das pessoas que são atingidas por barragens no estado inteiro nas diversas regiões que a comissão continue visitando isso aí é um alento e também dar voz a essas pessoas dar visibilidade aos problemas para que nós possamos o Ministério Público mas também as demais instituições os governos possam se sensibilizar para essa situação porque o que nós estamos vivendo e presenciando em Minas é caótico é caótico então eu queria cumprimentar a senhora cumprimentar aqui minha amiga colega Shirley Machado de Oliveira que sou tão grato por serrar fileiras com a gente aí na Singos cumprimentar também de forma especial os atingidos que eu estou conhecendo hoje aqui Sara Lídia Zé Roberto quem mais estão aqui na mesa agora mas cumprimentar também cumprimentar também o pessoal da Edas o Guilherme e a Amanda parabenizar pelo trabalho o José Lido Mabe mas cumprimentar de uma forma muito especial viu jovens muito especial esses dois professores aqui que eu já conheço há muito tempo esses dois professores aqui um é o Marinho que eu conheço desde 2015 desde o rompimento e a Simone que é professora sua também de matérias que ela falou não é Simone então vocês são privilegiados por ter uma pessoa como a Simone como professora e nós aprendemos todo dia nós do Mr. Pulp da Simos com a Simone com o Marinho eles foram fundamentais nessa participação e nessa construção dessa metodologia que a Simos hoje está sendo elogiada aqui mas foi graças a eles e quando a Simone disse que o crédito é dos atingidos o crédito é dos atingidos só houve acordos só houve esse processo de gesteira porque houve a mobilização social e a Simos é uma coordenadoria de inclusão e mobilização social então quando eu vejo o Marinho falar aqui que está se unindo com o Brumadinho que está conversando com outros atingidos de outras regiões o pessoal de Barão de Cocás esse é um caminho o caminho da mobilização e da articulação porque uma das estratégias dos grandes empreendimentos é a fragmentação fragmenta a família fragmenta atingido fragmenta as instituições de justiça fragmenta governos quando as pessoas estão divididas para a gente conseguir um resultado é mais complexo e mais difícil em gesteira não foi diferente em gesteira foi uma engenharia deputada para a gente chegar nesse processo a Simos queria falar um pouco da Simos depois vou falar rapidamente de gesteira e passar para a gente e concluir mas a Simos a coordenadoria de inclusão e mobilização sociais no Ministério Público nós temos uma coordenadoria três coordenadorias aqui em Belo Horizonte e temos algumas coordenadorias nas diversas regiões do Estado a Simos na verdade é um órgão de apoio do Ministério Público a coordenadoria de inclusão e mobilização sociais nós apoiamos os promotores das comarcas nas questões sociais e assessoramos o procurador geral quem manda no Ministério Público realmente na questão do mérito e dos casos são os promotores da comarca que tem o poder então por exemplo nós atuamos em Mariana lá com a Marina em 2015 antes de Brumadinho quando estourou o Brumadinho a nossa equipe toda veio para cá porque o Guilherme que fez um trabalho maravilhoso e faz um trabalho maravilhoso com os atingidos ouvindo, participando constrói tudo com todo mundo que foi e nós aprendemos muito com vocês Mariana a primeira ação civil pública que foi deflagrada em Mariana nós estivemos lá na igreja e o Guilherme passou a ação civil pública e os pedidos que a gente ia pedir em juízo todos com os atingidos que estavam lá com a comissão de atingidos Mariana foi um grande aprendizado então quando a gente vai fazer o trabalho em gesteira nós temos o doutor André Tanuri que é o promotor da comarca que pediu o nosso apoio então a gente atua onde a gente é chamado para apoiar e a atribuição da CIMB é de fomentar a participação social nas políticas públicas e nos projetos e nas ações do Ministério Público nós participamos da participamos da repactuação enquanto estava enquanto estava no CNJ até outubro do ano passado depois do CNJ houve uma diminuição do número de participantes são muitas instituições nós da CIMB não acompanhamos mais diretamente as tentativas da repactuação mas quando a gente estava no CNJ tinha e era dividido por temas o tema de gesteira ficou sobre a relatoria da CIMB aí eu tenho que destacar que a nossa equipe técnica o Jonas o Orismar o Jonas o Orismar o Luiz o Marcelo Larino que são que fazem um trabalho assim realmente diferenciado a CIMB a gente costuma dizer que talvez para fazer para atuar nesse tipo de caso complexo a gente tem que ir além do direito a gente tem que buscar a justiça a gente tem que buscar a justiça não basta a mera aplicação da lei e para isso outros olhares de outra ciência é importante então essa situação multidisciplinar enquanto a gente estava no CNJ discutindo a repactuação a CIMB ficou com a assessoria na época com a relatoria do tema das ATIs e com o tema de gesteira e o que se falava lá no CNJ é que gesteira já era um caso resolvido porque as pessoas já não aguentaram não aguentavam esperar já eram sete anos na época não aguentavam esperar e foram fazendo acordos individuais acordos individuais então já tinham 31 feito acordos individuais faltavam seis eu falei não aí nós assim começamos a buscar a sensibilização porque muitas vezes também a judicialização a gente tem a gente passa essa possibilidade de diálogo por judiciário não tem muito diálogo não é essa possibilidade de judiciário é mais travado então nós buscamos uma sensibilização e sensibilizamos primeiramente o conselheiro o conselheiro bandeira de melo que eu lembro bem quando a gente começou essa conversa você tem que ir a gesteira você tem que ir a minas você vê não é possível que vocês vão fechar um acordão aí e vai deixar de existir uma comunidade com o modo de vida que a gesteira vai ficar uma marca indelével em qualquer acordo que vocês fizerem se deixar uma comunidade existir o conselheiro se sensibilizou nos ajudou nas discussões com as empresas houve uma sensibilização das empresas começaram a ir a partir dessa conversa e a gesteira voltou para o radar aí nós fizemos uma viagem a gesteira fui com o nosso com o coordenador da força de tarefa doutor Carlos Bruno que também se sensibilizou com a situação e passou a argumentar e ver uma espécie de tratamento diferenciado entre a gesteira e outras comunidades da forma que foram indenizadas da forma que estavam sendo tratadas e reparadas daquela situação uma espécie mesmo de racismo um racismo ambiental ali em relação daquela comunidade de gesteira que estava esquecida e totalmente abandonada e com desde 2016 no TETAC um TAC firmado em 2016 havia previsão de da reconstrução de gesteira de forma coletiva com parâmetros superinteressantes com participação a indenização para ser construída com critérios coletivos a comunidade voltar mas isso estava abandonado e a renova levando numa situação de pagar uma mixaria para as pessoas e ficar livre então com a sensibilização da força tarefa com a sensibilização com a sensibilização do conselheiro do CNJ nós fomos depois a candonga e fomos com o juiz na época que era o doutor Maico e também com a presidente do TRF que nós sobrevoamos gesteira não tivemos oportunidade de descer mas nessa viagem nós tivemos condição também de mostrar a necessidade de ter uma atuação para aquele caso específico porque os acordos globais muitas vezes o risco do acordo global é deixar a gente para trás e a gente não queria que o gesteiro ficasse para trás e aí nós começamos a iniciar esse diálogo e foi muito interessante como o Simone diz aqui foram dezenas de reuniões eu que ressalto a nossa equipe foram dezenas de reuniões porque a fragmentação era geral a comunidade estava fragmentada havia divergência entre a comunidade divisões a nossa equipe foi lá em várias reuniões e conseguimos unir a comunidade nós tínhamos muitas dificuldades de diálogo da comunidade com o município ainda temos ainda mas aí construímos uma solução junto com o promotor da comarca fizemos um acordo com as empresas mas também fizemos um taco com o município o município tinha dificuldades acerca da capacidade de gestão porque é um município pequeno nós fomos e conversamos e buscamos um consórcio CODAP se não me engano o nome CODAP que também entrou no processo para tentar ajudar e depois do CODAP a gente também buscou para ter segurança para ter o depósito de dinheiro um valor são mais de 100 milhões 126 milhões o valor total global do acordo nós fomos buscar o BDMG e também então a gente construiu uma estratégia uma rede e sempre em tudo com a participação dos atingidos então houve uma participação efetiva dos atingidos a gente construiu essa rede e foi fundamental e a gente aprendeu muito com isso foi essencial para o acordo a ação da ATI a ação da ATI da AEDAS que já não estava lá mas a ATI conseguiu construir um capital social lá construiu construir uma articulação da comunidade que foi fenomenal Simone não é Simone que esteve lá junto com a AEDAS desde o início Dona Gracinha e tantos outros quem ouve essas mulheres potentes falar e expor a situação não tem como não se sensibilizar e reconhecer que elas são sujeitas de direitos e mereciam a indenização justa então a AEDAS participou mesmo com o contrato vencido deputado mesmo com o contrato vencido já não tinha mais ATI em campo durante as negociações alguns técnicos Guilherme teve muitas vezes com a gente um assessor jurídico da AEDAS inclusive assinou o acordo e acompanhou a discussão das cláusulas foi muito interessante de forma voluntária esses técnicos e de forma muito especial que foi fundamental também outro grupo que atuou de forma voluntária foi o Jepson de Ouro Preto aquelas professores são maravilhosas todos se sensibilizaram com a força dessas mulheres que se organizaram lá e estavam lutando por direitos viu meninos com a força dessa professora e daquelas outras pessoas simples como Zezé aqui que é pedreiro como o Marino que é agricultor familiar mas são professores de cidadania e a partir dali nós fomos em dezenas de reuniões e eles na mesa com a gente fomos horizontal e nós da CIMA junto com o promotor da comarca junto com o Ministério Público Federal com a Secretaria do Ministério Público sandálias da humildade que a Sama sandálias da humildade inclusive na área jurídica Simone disse bem aqui na última reunião 10 horas da noite no Salão Azul do Ministério Público a gente quase fechando o acordo tinha uma cláusula jurídica lá e os atingidos que nos alertavam e a gente ia dar problema no futuro não é Simone então mesmo você tem a formação jurídica mas tem a formação da vivência conhece com profundidade os problemas as pessoas contribuíram e a gente conseguiu chegar a um acordo então então gesteira para a gente foi um e eu fico muito feliz de chegar aqui e ver a Simone mais mais tranquila um pouco mais tranquila um pouco com relação a isso e os outros atingidos também foi muito interessante quando a gente terminou aquela reunião 10 horas da noite no Salão Azul do Ministério Público ver também os advogados das empresas sensibilizados também estavam felizes que chegaram a um acordo então quando a participação e a a linha de atuação da SIM e a SIM foi criada para isso para fomentar a participação quando há uma ampla participação a gente consegue chegar mais próximo não da eficácia da lei mas mais próximo do que é justo e quando há justiça as pessoas tem aquela sensação de justiça e a tendência é pacificar a situação ou melhorar ou minimizar que não é minimizar aquele dano então nós ficamos muito felizes com o resultado de gesteira sempre que os promotores das outras comarcas nos chamam para apoiar a nossa equipe está à disposição para estar apoiando a gente leva também essas informações nas outras searas do Ministério Público ao doutor Carlos André essas experiências que nos representam na repactuação ao doutor Jarbas para ter conhecimento dessa estratégia de atuação então eu queria agradecer mesmo vou passar a palavra para a doutora Schilling mas dizer que a coordenadoria de inclusão e mobilização sempre social do Ministério Público sempre que chamada pelos promotores da comarca nós estamos à disposição para estar construindo as soluções de forma dialógica participativa isso é da nossa essência e pelo que a gente está vendo aqui hoje deu bons resultados estamos felizes com isso muito obrigado nós que agradecemos Paulo César que é coordenador da coordenadoria de inclusão e mobilização sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais então promotor muito obrigada essa audiência era um compromisso meu de fazê-la quando estivemos em Gesteira para demonstrar Rafael tem caminhos tem caminhos com participação tem caminhos e quando esses caminhos não acontecem a reparação de gabinete ela não tem legitimidade porque ela não vai chegar até as pessoas então muito obrigada e eu vou passar as considerações agora da promotora de justiça que é coordenadora da região metropolitana da CIMUS que é a coordenadoria de inclusão e mobilização sociais Shirley Machado também agradecendo pela presença muito obrigada deputada cumprimento a todas as pessoas presentes tentando manter aqui o tempo mas gostaria de dizer da minha alegria de ver essa sala cheia de jovens e fiquei pensando no nosso compromisso com o futuro quando a gente fala de desenvolvimento sustentável a gente fala que planeta a gente deixa para a geração que vem depois e eu fiquei pensando em todos esses fatos aqui que foram falados que algo que é incabível hoje deputada é a gente pensar num sistema econômico em que a gente tem empresas que internalizam os lucros e externalizam os prejuízos em detrimento das comunidades e a gente está falando aqui desse modelo das mineradoras que temos vários relatos de vários lugares em que as pessoas sofrem e a gente sabe que as empresas acumulam lucros e ninguém está dizendo que não precisa ter mineração porque a gente escolheu um modelo de sociedade que faz dela ainda uma necessidade mas que isso segundo o próprio código de mineração precisa acontecer garantido o bem estar das pessoas que estão à volta os seres humanos fazem parte desse meio ambiente e precisam ser incluídos nesse meio ambiente precisam ser incluídos nos espaços de participação então que bom que vocês estão aqui que vocês são a geração que estarão aqui tomando as decisões depois e que a gente possa melhorar melhorar como instituição melhorar como comunidade nesse processo eu lembrei aqui nas falas de vocês de um caso de um relato de uma pessoa que eu ouvi num desses territórios que ele trouxe uma situação seguinte ele morava num espaço e de repente ele teve que sair esse lugar que eles moravam era um lugar que tinha muitas explosões por causa da mineração e quando eles saíram ele e toda a comunidade eles foram para um outro lugar receberam um terreno e material de construção restos de material de construção e eles tiveram que fazer um mutirão para construir as suas casas e agora eles estavam num outro lugar que provavelmente eles teriam que sair de novo e aí a fala dele numa audiência como essa que a gente fez nessa cidade foi o seguinte hoje eu não tenho saúde para construir a minha casa eu estou trazendo esse caso para dizer que há um processo em andamento de evolução da qualidade da reparação das pessoas atingidas por barragem Jocely do Mab trouxe que tem uma lei em discussão no âmbito federal tem uma lei aqui cumprimentar e parabenizar a Assembleia por essa atuação de construir uma lei no estado de Minas Gerais e há um processo como Jocely também trouxe de implementação dessa lei porque gente não adianta ter a lei no papel a gente tem uma constituição que tem um monte de direito no papel a gente precisa garantir eficácia social desses direitos eles precisam sair do papel e ganhar a vida das pessoas e isso é feito através de um processo muitas vezes de luta e a gente sabe que por exemplo essa lei dos atingidos é um processo de luta de muitas pessoas atingidas e agora ela precisa sair do papel e é um desafio de todos nós nós temos ainda então nós temos esse processo quando eu digo desse caso que eu dei o exemplo é um caso recente e a gente tem outros casos que a gente foi dando alguns passos e eu acho que essa reunião também trata um pouco disso a gente deu alguns passos em alguns processos e não significa que todos esses passos garantam uma reparação integral a gente está no processo de como humanidade de garantir que quem sofreu dano seja reparado e aí nós temos o caso de Itatiaissu e aí trazer só alguns parâmetros que foram citados das empresas ainda terem esse papel como o doutor Paulo disse de fragmentar a comunidade que isso acontece e ainda dizer quem são as pessoas atingidas então é preciso que a gente evolua nesse processo e a lei dos atingidos faz isso não é quem causou o dano que vai dizer quem sofreu esse dano e a gente tem uma lei que diz que várias hipóteses por exemplo aquelas pessoas que sofreram prejuízo na sua qualidade de vida e saúde são atingidas não só aquelas que foram deslocadas compulsoriamente fazendo uma correlação aqui com a fala do vereador Rafael então a gente precisa evoluir a ponto também foi falado da Falec enfim de outras formas que as empresas atuam de rapidamente quando tem um dano ingressarem no território começarem um processo de indenização de forma fragmentada para a gente evoluir para um processo que a lei traz e foi construída pelas pessoas atingidas é um processo coletivo e precisa ser imagine vocês uma pessoa negociando com uma grande mineradora sozinha produzindo prova de todos os danos que ela sofreu qual que é a chance dessa pessoa de conseguir provar imagine uma comunidade apoiada tecnicamente é que eu faço a menção a assessoria técnica que hoje é um direito previsto em lei que possa munir as pessoas de informação que possa enfim orientar as pessoas nesse processo de reparação de maneira que se tem uma compreensão coletiva dos danos sofridos e possa se negociar os parâmetros desses danos por exemplo os danos morais quanto que é o metro quadrado da casa que a pessoa perdeu ou que precisa ser indenizado de forma coletiva qual que é a chance de um resultado melhor para as pessoas é coletivo claro que é coletivo foi mencionado aqui a força do coletivo doutor Paulo falou isso é incrível a força que nós temos quando a gente está unido e a lei hoje fala isso a lei diz que o processo de reparação das pessoas atingidas por barragem tem que contar com uma negociação prévia dos parâmetros coletivos de indenização então a gente precisa realmente correr isso é um dos exemplos além da participação foi amplamente citada e aí aqui a gente tem que trabalhar o próprio conceito de participação porque a gente tem níveis de participação às vezes uma transparência é o primeiro nível mas a gente precisa evoluir para e o máximo seria a co-decisão a gente decidir juntos e aí trazer que Tatia e Su a gente conseguiu isso em alguns momentos e também é um processo sempre a ser aprimorado não é Zezé? mas a gente tem momentos de co-decisão o que significa? comunidade e Ministério Público decidem juntos porque a lei também diz que são as pessoas que tem condição de orientar o processo de reparação aí aqui eu acho que também merece uma reflexão institucional e foi mencionado o Ministério Público ele é o substituto legal das comunidades que sofreram danos e que precisam da defesa dos seus direitos mas a gente também tem uma lei que fala que as pessoas tem que participar do processo então eu entendo que precisamos ter uma reflexão de como conjugar essa legitimidade que a lei nos traz mas também com a defesa desse direito de participação entendendo que se a gente estiver sozinho a gente está realmente descumprindo esse dever legal que a lei nos traz então é um desafio é uma construção que temos feito então Itatia e Su acho que já foi falado muito desses casos acho que teve grandes avanços e é um processo ainda em andamento só para dizer que o último acordo coletivo ele traz um valor de 440 milhões de reais para as comunidades de reparação e as medidas que foram previstas e que estão sendo discutidas foram previstas construídas pelas comunidades então aqui eu preciso também fazer um reconhecimento ao Ministério Público Federal que foi quem iniciou esse processo a gente precisa reconhecer o trabalho da assessoria técnica independente que pensando gente que as comunidades não tem obrigação de conhecer elaborar sobre os seus danos de saber sobre quais direitos elas têm mas a mineradora tem que pagar para que as pessoas para que reduza esse nível de desigualdade porque as empresas têm técnicos excelentes as comunidades precisam ter técnicos excelentes para que juntos diminua essa desigualdade e possa ter uma paridade nessa negociação então se a gente está falando de redução de desigualdades a gente está falando de dignidade da pessoa humana é preciso ter isso então a assessoria ela é como disse Joelma uma ferramenta das comunidades atingidas para garantir uma maior igualdade na negociação porque é isso que pode propiciar uma maior igualdade e justiça no processo de reparação então realmente é muito importante então Itatiaí teve esse papel o movimento dos atingidos por barragem que também estava lá acompanhando tem um papel fundamental de trazer de esticar a corda mesmo e de levar a gente a outros patamares porque eu acho que também envolve isso a gente sempre aprimorar um processo para que a justiça seja feita da melhor maneira possível então acho que tem que ter esse reconhecimento e dizer que essas negociações como o Paulo disse eu quero trazer para vocês uma cena a cena do Ezequiel o Zezé estava lá o Ezequiel é uma das pessoas atingidas de Itatiaiçu e ele estava o Ezequiel é caminhoneiro e vira e mexe ele faz reunião dirigindo eu falo Ezequiel por favor presta atenção no trânsito mas ele faz reunião às vezes fala isso para mostrar que a gente conseguiu nesse processo um momento de participação e as pessoas às vezes é isso elas estavam cada um trabalhando mas mesmo assim dialogando e construindo as soluções mas o Ezequiel no dia da assinatura de destaque de 400 milhões na frente do presidente da SELORMITAL ele fez um discurso e na frente do doutor Jarbas e de todas as pessoas ele fez um discurso extremamente comovente em nome das pessoas atingidas e ainda enfatizando isso que não é possível ter justiça sem participação e assim foi muito simbólico a gente ter uma pessoa atingida que participou de todo o processo falando para um presidente de uma grande empresa e o clima que ficou é um clima de alegria como você disse Paulo tanto a empresa quanto a gente tivemos um sentimento de que foi a justiça possível naquele momento então eu acho que é reforçar que a CIMOS segue à disposição temos atuado em alguns dos outros casos então só fazer um diálogo aqui com a fala da Lídia em relação a Brumadinho temos tratado aí junto no processo buscando ampliar a reparação dos danos individuais homogêneos das pessoas da bacia como um todo então no processo judicial fizemos um pedido de liquidação desses danos temos dialogado com o juiz temos enfrentado juridicamente todos os argumentos que a Vale tem colocado enfim só para dizer assim reforçar o nosso compromisso como Ministério Público de nos espaços que a gente tiver aqui como CIMOS também a gente dar o melhor de nós para junto com as pessoas não separado e a gente possa caminhar para um caminho para algo que traga realmente mais justiça para essa situação das pessoas atingidas por barragem muito obrigada sigo aqui à disposição obrigado deputado Shirley nós que agradecemos a sua presença e participação eu acho que a audiência ela está cumprindo um papel muito importante de fazer mesmo um balanço em vários territórios de processos com participação sem participação e essa necessidade de nós melhorarmos de termos bons diagnósticos e nós melhorarmos eu acho que a audiência ela está sendo muito importante em vários aspectos então quero agradecê-la também agradecer a todos os nossos convidados antes de nós encerrarmos o Zé Roberto está lá de Itatiaio Sul quer fazer uma consideração não é Zé Roberto está perto da grande? por favor por favor vim falar com vocês assim falar com vocês a importância assim das organizações da comunidade nós por esse empreendimento que está acontecendo lá em Itatiaio Sul e por essa barragem nós tivemos uma notícia de um grande empreendimento da Uzi Minas então ela na época da estacionamento na época da pandemia ela colocou uma abertura de expandir a mineração dela e junto de um patrimônio público e cultural ao entorno disso ela ia fazer uma lavra estar lá com um projeto que foi aprovado sem a participação da comunidade sem perguntar nada da comunidade de um projeto de fazer uma lavra de 2 milhões ponto 9 toneladas ao ano então isso pra nós foi um impacto que ia trazer pra nós na comunidade muito grande e além de tudo acabando com a nossa nascente com a nossa diversidade que tem lá diversidade natural e nós deparamos com aqueles caminhão e máquinas subindo lá pra pedra né que é o patrimônio nosso e aí nós cercamos ela no peito entendeu e nós da comunidade se organizamos e ficamos na estrada e não deixamos as máquinas subir e aí eles falaram que ia chamar a polícia pra gente a gente falou pode chamar que aqui nós não sai e nosso a nossa mata a nossa diversidade vocês não desmancha e aí eles abriram uma negociação com a gente lá de conversa com o poder público e a comunidade e nós estamos indo em discussão então eu vim trazer isso pra vocês pra vocês ver que a gente tem que ficar atento organizado pra gente conseguir parar os grandes empreendimentos nessa segunda-feira eles estavam ali fazendo uma nova reunião que é a misa representação de mineradoras que tem lá né representa todas as mineradoras os eminas a solamital e minerita e aí eles vieram com um questionário pra gente pra gente assinar que é proteção do meio ambiente que eles cumprem com a proteção do meio ambiente nós não concordamos com isso e eu pedi a fala e falei com eles que eu mostrei toda a destruição toda a indignação da comunidade pra eles e eles não teve palavra até comentei isso com a dona China foi na reunião que nós tivemos ontem e aí eu passei essa questão pra ela é coisa que a gente enfrenta no dia a dia eu trouxe só aí pra gente pra gente ficar sabendo que a participação da comunidade ficar atento é muito importante obrigada a todos obrigada nós estivemos lá conhecendo a pedra grande eu estive primeiro numa reunião num final de semana e depois a comissão de administração pública fez uma visita técnica lá ouvindo a comunidade e depois conhecendo um lugar fantástico que a mineradora vai destruir se ela tiver êxito nesse novo projeto dela ela não terá êxito nós estamos aqui pra proteger os nossos territórios a pedra grande então a comissão de administração pública fez uma visita técnica é isso que o senhor disse as visitas técnicas elas são muito importantes ir no território escutar as pessoas entender a vida das pessoas não tem como não ter lado então o lado que eu escolho sempre é o lado das comunidades é o lado dos territórios das comunidades nos territórios e isso tem sido importante pra assembleia entender o que está acontecendo na vida das pessoas então queria registrar isso nós temos aprovada audiência pública sobre pedra grande também estamos batalhando pelo agendamento já também pessoal a gente já ouviu todos os nossos convidados as pessoas que quiseram se inscrever e falaram e que tinham maiores de 18 anos que poderiam falar sem autorização fico devendo essa pra vocês vocês voltam pra vocês voltam não nós vamos continuar tarde com atividades com os estudantes essa é uma etapa a audiência é uma etapa desse processo fiquei muito feliz porque vocês tiveram condições de participar de um debate que é sobre a vida de vocês é a vida de vocês onde vocês moram onde vocês vivem onde vocês estudam é onde está o direito ou não a saúde de vocês então acho que foi muito bacana queria muito agradecer a escola e eu fico devendo sou devedora da visita mais uma vez tem alguns encaminhamentos que vão ser feitos em comissões diversas então a proposta aqui que nós vamos encaminhar via comissão de educação porque o que são os encaminhamentos nós tivemos falas riquíssimas aqui e algumas delas a gente pode ter propostas para dar continuidade ao que foi trazido aqui pelas pessoas então olha só pela comissão de direitos humanos perdão comissão de educação nós vamos solicitar a secretária de estado da educação essa reforma estrutural da escola reforma estrutural a recomposição do acervo literário da biblioteca então nós vamos encaminhar via comissão de educação também via comissão de educação nós vamos fazer o questionamento ao prefeito de Barra Longa a respeito da aquisição do veículo destinado ao transporte escolar dos alunos do distrito de Gesteira que foi exatamente o que trouxe aqui a nossa querida Simone a comissão de direitos humanos nós vamos encaminhar exatamente a discussão trazida pelo Rafael sobre o direito de reparação dos danos sofridos por 6 mil ribeirinhos do município de Barão de Cocais que foram atingidos pelo acionamento do plano de ação de emergência da barragem sul superior de propriedade da Vale que não foram considerados no âmbito do acordo firmado em 18 de agosto deste ano a comissão de direitos humanos também nós vamos encaminhar ao Ministério Público e à Defensoria o pedido de providências para que seja elaborada uma matriz de danos sofridos pela população aí é o debate trazido pela Lídia na questão da bacia do Paraopeba e que nós sejamos comunicados para que a Assembleia possa também acompanhar também ao Ministério Público a Defensoria Pública e ao Ministério Público Federal há um pedido de providências mais uma vez que a gente sempre faz esse processo da garantia da participação direta das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de córrego do Feijão em Brumadinho no Comitê de Acompanhamento do Acordo Judicial de Reparação que eu acho que esse é um balanço que nos une aqui na necessidade de ter uma participação direta há como fazer isso e a experiência trazida aqui da negociação em Tatiaí o Sul e em Gesteira demonstram que é possível esse processo então foi um debate muito importante e também aqui no âmbito da Comissão de Administração Pública que esta audiência ela seja encaminhada ao Ministério Público e ao Ministério Público Federal a gente vai aí estreitando essas relações fazendo as avaliações e que possa institucionalmente ser encaminhado também esses requerimentos eles não são votados agora alguns são lá na Comissão de Direitos Humanos outros na Comissão de Educação e outros aqui na Comissão de Administração Pública mas para todos a gente tem que ter um número mínimo de deputados então alguns outros requerimentos que vocês julgarem pertinentes a gente elabora vai apresentar para votação em reunião das comissões está bem? então esse do reconhecimento a gente fará também posso fechar gente? se tiver alguma coisa de macaco se você queira que a gente faça também posso fechar? então nós vamos fechar a nossa audiência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todas as pessoas convidadas um agradecimento muito especial à Escola Estadual ao Padre José Epifânio Gonçalves todos os estudantes professoras diretora da escola que participaram dessa manhã de debates conosco muito obrigada a vocês as fotos o álbum de fotos dessa audiência fica disponível no portal assim como a íntegra desta audiência fica disponível no portal e as reportagens que foram feitas a partir do debate realizado aqui todas disponíveis no portal da Assembleia Legislativa e os desdobramentos também dos requerimentos ficam todos no portal também eu convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos pessoal agora com os trabalhos encerrados eu queria convidar todo eu queria convidar quem está aqui para ficar não sei que não queira mas queria convidar para a gente ficar eu queria convidar todos os estudantes para a gente fazer uma foto coletiva deixa eu explicar a nossa dinâmica que eu combinei que e Obrigado.